Vivo pensando que a saudade em excesso prejudica Se uma lembrança vai embora a outra fica O coração se descompasso sem que parar Mesmo remédio pra se tomar é bom primeiro ler a bula Caso contrário o desespero se acumula A paz se cansa vira cinza e quer voar Sente saudade não é apenas a vontade de sentir Não é desejo de ficar nem de partir É uma coisa bem difícil de explicar Porque saudade quase ninguém sabe dar uma explicação Se dói por fora incendeia o coração E a dor interna é mais difícil de curar Toda paixão por mais sofrida que ela seja a gente quer Simples ou triste ou do jeito que vier O coração é obrigado a aguentar Se a noite é choro O corpo deito olha triste molha fronha Ilusão vem, o sono chega, a gente sonha O mar de amor envolve a gente, eu vou pro mar Se a noite é choro O corpo deito olha triste molha fronha Ilusão vem, o sono chega, a gente sonha O mar de amor envolve a gente, eu vou pro mar Tá começando Somos o povo mais feliz do mundo Sou o embaixador do forró Simbora, poeta Eu aprendi Não foi como em celas de algumas prisões De tanta paixão nos encarceramos Em pequenos quartos de dois corações Entrei no seu peito e você no meu Sem analisarmos como ir e vir Num ninho de sonho nos aconchegamos Lá ficou a gente sem poder sair Eu lhe prendi primeiro Você prendeu minha voz Assim uma paixão aprisionou nós Eu lhe prendi primeiro Você prendeu minha voz Assim uma paixão aprisionou nós Passei a chamar-lhe de amor verdadeiro Você me chamando minha joia rara O mundo invejando o amor da gente Se amando assim ninguém se separa Eu já tenho feito milhões de promessas Pra nossa amizade não chegar ao fim Se nos separarmos vou enlouquecer Pensando em você mais do que rei Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Eu prendi você Você me prendeu Não foi como em celas de algumas prisões De tanta paixão nos encarceramos Em pequenos quartos de dois corações Entrei no seu peito e você no meu Sem analisarmos como ir e vir No mundo de sonhos nos aconchegamos Lá ficou a gente sem poder sair Eu lhe prendi primeiro Você prendeu minha voz Assim uma paixão aprisionou nós Eu lhe prendi primeiro Você prendeu minha voz Assim uma paixão aprisionou nós Passei a chamar-lhe de amor verdadeiro Você me chamando minha joia rara O mundo invejando o amor da gente Se amando assim ninguém se separa Eu já tenho feito milhões de promessas Pra nossa amizade não chegar ao fim Se nos separarmos vou enlouquecer Pensando em você mais do que em mim Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Assim eu lhe prendi Você me encarcerou Assim uma paixão nos aprisionou Simbora de chote Nessa tarde maravilhosa de 5 de julho Arrasta pra cima, se inscreve no canal E curte com a gente Essa é a boa que chega dói Bora Davi Barros Pra tu Uma cacimba mindou dentro do meu peito Uma princesa desfilou na passarela Cadê a lua que clareia os namorados Cadê o cheiro da brejeira e cadê ela Seu beijo tem um gosto de mel de abelha Seu sorriso é bonito de verdade Quando a vejo massageio o coração Se me despeço é morrendo de saudade Ô saudade que me abraça todo dia Ô saudade que julia vida a pena Ô saudade da bebida da cacimba Ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia Ô saudade que julia vida a pena Ô saudade da bebida da cacimba Ô saudade do sorriso da morena Nosso romance anda um pouco complicado, nos encontramos escondidos dos seus pais Se você acha que assim tá muito bom, eu também acho que pra mim tá bom demais Não preparei-me pra viver sem ter você, não tenho medo de andar na escuridão Morro de medo é que você se perceber, deixo meu coração cair na sua mão Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Uma cacimba linda dentro do meu peito, uma princesa que desfilou na passarela Cadê a lua que clareia os namorados, cadê o cheiro da brejeira e cadê ela Seu beijo tem um gosto de mel de abelha, seu sorriso é bonito de verdade Quando a vejo massageia o coração, se me despeço é morrendo de saudade Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Nós romanceando um pouco complicado, nos encontramos escondidos dos seus pais Se você acha que assim tá muito bom, eu também acho que pra mim tá bom demais Não preparei-me pra viver sem ter você, não tenho medo de andar na escuridão Morro de medo é que você se percebe, deixe meu coração cair da sua mão Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena Ô saudade que me abraça todo dia, ô saudade queijo de ida e da pena Ô saudade da bebida da cacimba, ô saudade do sorriso da morena É por aí, poeta Eu quero a lua pra ser nossa companheira Quero uma esteira estirada pelo chão Uma viola pendurada na parede E uma rede balançando a emoção Eu quero alguém que ilumine meu caminho Me dê carinho expulsando a solidão Que na linguagem do amor peço e me dê Pra me querer, só por querer, não quero não Só quero quem me quer, quem não quer pode ir embora Se você não me quiser, também tô caindo fora Só quero quem me quer, quem não quer pode ir embora Se você não me quiser, também tô caindo fora Eu quero a brisa da esperança bafejando Os arboretos da floresta da paixão Eu quero as rosas da campina perfumando Sonhos lindos de amor do coração Você também necessita disso tudo De um abraço, de um carinho, de um irmão Não quero alguém pra lhe usar só por prazer Pra lhe querer, só por querer, não queira não Só quero quem me quer, quem não quer pode ir embora Se você não me quiser, também tô caindo fora Só quero quem me quer, quem não quer pode ir embora Se você não me quiser, também tô caindo fora Se você não me quiser, também tô caindo fora Se você não me quiser, também tô caindo fora Sou um caboclo apaixonado Que meu verso improvisado levarei por onde for Me criei numa palhoça, sou do mato, sou da roça É verdade sim senhor Vai meu verso, vai meu grito, se perdendo no infinito Alegrando a multidão Minha cantiga rimada, meu aboio em toada faz doer no coração Minha cantiga rimada, meu aboio em toada faz doer no coração Eu sou roceiro, sertanejo, sonhador Sou poeta, repentista, sou vaqueiro, aboio em toada faz doer no coração Eu sou roceiro, sertanejo, sonhador Sou poeta, repentista, sou vaqueiro, aboio em toada faz doer no coração Sou um caboclo apaixonado Que meu verso improvisado levarei por onde for Me criei numa palhoça, sou do mato, sou da roça É verdade sim senhor Vai meu verso, vai meu grito, se perdendo no infinito Alegrando a multidão Minha cantiga rimada, meu aboio em toada faz doer no coração Minha cantiga rimada, meu aboio em toada faz doer no coração Eu sou roceiro, sertanejo, sonhador Sou poeta, repentista, sou vaqueiro, aboio em toada faz doer no coração Eu sou roceiro, sertanejo, sonhador Sou poeta, repentista, sou vaqueiro, aboio em toada faz doer no coração Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de luta Agradecer a Deus por a realização deste sonho Agradecer a Deus pela gravação desta live Agradecer a Deus por tudo que tem me dado Agradecer a Deus por ser Delmiro e por ter vocês como amigos e como parceiros Os parceiros da live de Delmiro Barros Eu quero começar agradecendo aqui Primeiro os do mundo da música Depois vou deixar com o Pepeu fazendo os comentários Meu amigo, meu irmão Granhador de vários gremes de melhor artista do universo sertanejo Sérgio Bavini Reis, Sérgio Reis Abraço, amigo Meu amigo Flávio José Um ícone do chote, do chachado, do baião, do forró Meu amigo Tom Oliveira, esse poeta assombroso Meu amigo Gleidson Gavião Figura, abraço Gleidson Meu amigo toca do vale Ai meu Deus Meu amigo Assum Preto, ave morena do forró Meu amigo Sebastião Dias, o poeta e prefeito da querida cidade de Itabira Meu amigo Nonato Neto, poeta assombroso Meu amigo Nonato Costa, um ídolo do mundo da viola Meu amigo Chiquinho de Belém Meu amigo Wagner Viana Meu amigo Buscapé de Arreio de Ouro Meu amigo irmão Toim de João de Cissa Meu amigo irmão Marquinho de Toim de João de Cissa Esse é um nome grande da gota, seu Marquinhos Minha amiga Jaqueline Pontes, lá em Japi, no Rio Grande do Norte Jaqueline é um artista assombroso Jaqueline dos teclados, cheiro Meu amigo Nilcinho de Araruna, na Paraíba Meu amigo Paulo Sampaio E vou deixar Para depois fazer mais os comentários Não é isso, Pepeudo? A gente vai de chote, a gente vai de baião A gente vai tocar, a gente não vai seguir A nossa live é diferente Como nos velhos tempos Amo a Deus acima de tudo Amo as pessoas Da mesma forma que amo a música Amo a música da mesma maneira que amo a mim E é por isso que canto Mais ou menos assim Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Quero rever meus amigos bons Cantar canções pra rapaziada Dançar o som de uma concertina Numa casinha da beira da estrada Só me alegro quando tenho um sonho Vivo tristão e todo mundo diz Quero voltar pra um meu pé de serra Morar na terra que vivi feliz Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Quero novenas e cavalgadas Fazer caçadas, pegar tatu Quando eu voltar vai ser pra ficar Jamais deixar meu pá gel Já faz planta quando voltar Quero abraçar meu pai na janela Beijar mamãe no canto da sala Quando beijá-la chora junto a ela Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Eu a Jesus já pedi ajoelhado Pra me levar ao lugar que fui criado Jesus ouviu eu rezando ajoelhado Aí me trouxe ao lugar que fui criado Jesus ouviu eu rezando ajoelhado Aí me trouxe ao lugar que fui criado Pra de 주AB Melí的时候 É a senhora que me lembro É a senhora que fui criado E a senhora que fui criado Música A senhora que fui criado O tuAB Por amor um dia desse comecei a chorar também Não foi pra te ver chorando que comecei a cantar Não sei porque eu cantando pude te fazer chorar Chora, 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 neve, chora, chora, chora bem Por amor um dia desse comecei a chorar também Por amor um dia desse comecei a chorar também Você é minha pátria, minha terra, o sertão Paquejada é meu esporte, você é minha paixão Paquejada é meu esporte, você é minha paixão Chora, 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 neve, chora, chora, chora bem Por amor um dia desse comecei a chorar também Por amor um dia desse comecei a chorar também Comecei a chorar também Comecei a chorar também Você não vai comigo só se não quiser Tô lhe pedindo só um pouco de atenção O que eu sinto por você de peito adentro É cem por cento de amor e de paixão Por isso não, me deixe não Abra a porteira do curral do coração Por isso não, me deixe não Abra a porteira do curral do coração Esse seu jeito sensual me alucina Esse seu corpo tão bonito de mulher Enquanto canto pra você, você me encanta Se eu olho a paz, eu acho que você me quer Se resolveres me aceitar como sou O seu amor vou aceitar como vier Se resolveres me aceitar como sou O seu amor vou aceitar como vier Livre entrando no salão como uma deusa Uma princesa caminhando sobre a neve Quer ser seu animal de estimação Quer ter certeza se quiser que eu vá me leve Posso esperar algum tempo para tê-la Porém pra vê-la vou torcer que seja breve Posso esperar algum tempo para tê-la Porém pra vê-la vou torcer que seja breve Você não vai comigo só se não quiser Tô lhe pedindo só um pouco de atenção O que eu sinto por você de peito adentro É cem por cento de amor e de paixão Por isso não, me deixe não Abra a porteira do curral do coração Por isso não, me deixe não Abra a porteira do curral do coração Por isso não, não me deixe não Abra a porteira do curral do coração Por isso não, me deixe não Abra a porteira do curral do coração Simora poeta Um temporal mais parecido tempestade Se aproximou do meu castelo de paixão Fiquei perdido procurando uma saída Pra proteger os meus sonhos de ilusão E de repente o céu da paixão nublou Não choveu mais sereno dentro do meu coração A chuva veio e foi caindo devagar Molhando aos poucos, expulsando a tempestade Fui glareando o lugar que estava escuro Reencontrei o seu amor pela metade No reencontro em que tudo era passado Passou a chuva e não passou minha saudade No reencontro em que tudo era passado Passou a chuva e não passou minha saudade Bom demais Feliz por estar com vocês Vocês em casa e eu no palco Um temporal mais parecido tempestade Se aproximou do meu castelo de paixão Fiquei perdido procurando uma saída Pra proteger os meus sonhos de ilusão E de repente o céu da paixão nublou Não choveu mais sereno dentro do meu coração E de repente o céu da paixão nublou Não choveu mais sereno dentro do meu coração A chuva veio e foi caindo devagar Molhando aos poucos, expulsando a tempestade Fui glareando o lugar que estava escuro Reencontrei o seu amor pela metade No reencontro em que tudo era passado Passou a chuva e não passou minha saudade No reencontro em que tudo era passado Passou a chuva e não passou minha saudade Foi mesmo assim, pô, é Vivo cheio de saudade Saudade das coisas boas Das coisas puras Das amizades sinceras Dos amores verdadeiros Música 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 O vaqueiro e o cantador Dois heróis apaixonados Um canta canções de amor O outro a boiando o prato Um canta alegrando o povo E o outro acalmando o gado Um canta alegrando o povo E o outro acalmando o gado Um se esforça pra cantar Outro pra boia se empenha Um que canta pela rua Outro a boia pela frenha Um se aquece no ar quente E o outro em fogo de lenha Um se aquece no ar quente E o outro em fogo de lenha Um em casa Outro no campo Um na rua Outro na estrada Um que só toca viola Outro só toca boiada Um cheiro a perfume claro E o outro a queijo em coalhada Um cheiro a perfume claro E o outro a queijo em coalhada Um bom canta toada Outro bom canta canção Um não despreza a viola Outro não deixa o gibão Outro bom cantador É do bom vaqueiro irmão Outro bom cantador É do bom vaqueiro irmão Um bom canta canção E o outro por ser toadeiro Um que corre atrás das rimas Outro atrás de boi ligeiro Sai um pouco da história Do cantador e o vaqueiro Sai um pouco da história Do cantador e o vaqueiro Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 bom Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, bom É contigo, Pepeu Bora, Delmiro Deixa comigo Boa tarde, meu povo querido Boa tarde, meu povo do sertão Do Pajéu Do Nordeste brasileiro Do Brasil E do mundo Que nos acompanha nesta tarde Nós temos o carinho imenso De receber vocês Mais de 3 mil pessoas Conectadas Interagindo com a gente Ouvindo música boa Forró autêntico Forró de vaquejada Vaneirão Hoje Pode afastar o sofá Na sua sala Porque a gente já começou Com muito forró Com muito vaneirão E vai continuar Compartilha o link Lembrando que o canal oficial É o Delmiro Barros Oficial, viu gente Compartilha o link aí Com toda a família Com os amigos Porque o forró Hoje Não tem hora pra parar não, viu E olha A gente quer agradecer Principalmente Aos nossos parceiros Pra que Essa live acontecesse A Tambaú Alimentos A JBS Veículos A Uzi Boné Entre Outros parceiros Que a gente Vai falar Durante A nossa live E agora Eu queria mostrar a vocês Vem pra cá Meu cinegrafista Por favor Pra gente mostrar aqui O que a Tambaú Alimentos Trouxe Pra gente Só um momento Gente Olha aqui Todos os produtos Da Tambaú Alimentos A Tambaú Que é daqui do sertão É de custódia Bem pertinho da gente Trouxe pra gente Aqui também Essa linha Premium Ketchup Tá mostrando? Pronto Ketchup aí Tambaú Da linha Premium Tem também O ketchup picante E pra você Que gosta de fazer Aquele churrasco Comer aquela carne Aquela costelinha Deliciosa Tá aqui O molho Barbecue Premium Da Tambaú Dentre outros produtos Como a gente já conhece Como ketchup Como o doce de goiaba Com cremezinho de leite Não tem melhor não E agora A gente Vai chamar o poeta Porque aqui É mais É mais forró E menos conversa Né? A gente vai chamar ele E eu vou declamar Esses versos Que ganhei Do meu amigo Dudu Moraes Que ele disse assim O embaixador Do forró Do verso Saldosiano Vai encher Com verso e rima O sertão Pernambucano Que com certeza Hoje à tarde Vai ser A live do ano Bora Delmiro Que é enchendo E derramando aqui Sou teresiense De corpo Alma E coração Moro lá Num pé de serra Na fazenda Buqueirão Perto da vila Do tigre Terra de São Sebastião Bora voltar Serrinha Bora lá Voltei cantando É o lugar que fui criado Torrão amado Terra da minha paixão Minha serrinha Minha deusa adormecida Terra querida Quem dei meu coração Nove janeiro Se passaram E eu distante Na bandeirante Longe da felicidade Quando pensava Em viajar Do sul pro norte O meu transporte Era o carro da saudade Mas já parei De chorar E de sofrer Posso dizer Meu bom Deus Muito obrigado Agradecendo O carinho Desse povo Canto de novo No lugar Que fui criado Quando cheguei No casebre Onde nasci Da sala Ouvi um barulho Na cozinha Era meus pais Que estavam me esperando Cantei chorando Mantoada Pra serrinha Chorei cantando Mantoada Pra serrinha Canto chorando Quando visito A serrinha É mais ou menos Por aí Poeta Pessoal da produção Agomeado Por causa da toalha No pescoço Cê é coisa de matuto Baqueira deste jeito Simbora Poeta Quero você Doce ilusão De minha vida Minha querida Se errei Por te querer A minha vida Sem você Cambaleou Você chegou Mas não ficou Cadê você? Sofri demais E não me acostumei Sozinho Se o seu carinho Vier e me fará feliz Eu vou gritar Pro mundo ouvir Feliz eu vou Porque estou Com o amor Que sempre quis Me apaixonei Não sei porquê Agora eu sei Quero você Me apaixonei Não sei porquê Agora eu sei Quero você Quero você Doce ilusão De minha vida Minha querida Se errei Por te querer A minha vida Sem você Cambaleou Você chegou Mas não ficou Cadê você? Sofri demais E não me acostumei Sozinho Se o seu carinho Vier e me fará feliz Eu vou gritar Pro mundo ouvir Feliz eu vou Porque estou Com o amor Que sempre quis Me apaixonei Não sei porquê Agora eu sei Quero você Me apaixonei Não sei porquê Agora eu sei Quero você Quero você Já descobri A vida da gente Tem problemas De vez em quando Tem uns que vivem sorrindo Outros que vivem chorando Assim vou levando a vida Porque a minha medida É enchendo e derramando Vou sair de mundo afora Forrozando e vandeirando Arrastando os pés no pau Aboiando e choqueando Quem quiser cante pra mim É mais ou menos assim É enchendo e derramando Quero uma casa na serra Com passarinho cantando Uma rede no terraço Pra eu ficar me balançando Com sombra, água e comida Daqui pra frente a medida É enchendo e derramando Quero amanhecer na roça Ouvir o gado berrando Ver vaqueiro tirar leite Feliz e cantarolando Sem achar nada ruim É mais ou menos assim É enchendo e derramando Delmiro Barros É enchendo e derramando É enchendo e derramando Uma mulher porque me faz Ingratidão Meu coração já não aguenta Te esperar A tua ausência é Minha infelicidade Tô com saudade Te pedindo pra voltar Faz muito tempo Que eu só em sonho te vejo Tenho um desejo De viver junto de ti Venho depressa Pra cuidar do que é nosso Porque eu não posso Ficar com você aí Tu fica aí que eu canto cá Saudade faz eu revelar O meu segredo Morro de medo De te ver com outro alguém Tornei-me um louco Que implora seu amor Um cantador Que padece em ninguém Eu não suporto mais Viver de solidão Do coração Todo amor que te enganei Se não voltares Pra matar minha tristeza Tenho certeza Com saudades viverei Eu morrerei 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 Eu viverei Eu viverei É por aí Segura o IPB Tá ligado? Aí sim Delmiro, que interação boa aqui, viu? Mais de 3.200 pessoas no canal do YouTube O pessoal tá interagindo bastante Queria mandar um abraço principalmente Pra o pessoal daqui, de Pernambuco Da Paraíba Pessoal de Piancó, de Campina Grande De São Paulo Do Rio de Janeiro De todo o Brasil Que está forrozando e vaneirando Nesta tarde de domingo Aqui na live do embaixador Gente Mais um parceiro nosso Que eu queria mostrar Era Mostrar aqui Pra quem não sabe O IMEC é uma indústria farmacêutica Daqui de custódia Referência nacional Na fabricação de medicamentos Situada Na cidade Cerca de 200 pessoas Fazendo renda e desenvolvimento Pessoal O IMEC É daqui de custódia Tá com Gente também nessa live Mandou pra gente Ó O álcool 70% Todos nós aqui Estamos usando Pra higienizar os microfones Todo o aparelho Do equipamento Nós também Lógico E mandou também O IMEC O IMEC O IMEC Ele é aconselhado Principalmente Pra aquele pessoal Que exagera na bebida Que no outro dia Acorda de ressaca Pode adquirir aí O IMEC Que sua ressaca Meu amigo Vai embora na hora Viu Outro parceiro Que tá com a gente também É a JBS Veículos Adquira seu carro Na JBS Veículos Nas duas lojas Caxangá Ou Nupina Lá em Recife Agora eu vou passar A bola Para Meu amigo Delmiro Barros Pessoal Outro abraço também Que eu queria mandar Enquanto Delmiro Molha o gogó Era pra Pedro Moraes Zé Moraes Cecília Moraes Fernando Moraes Verva de Lagedo Boy do Caruaru da Sorte Nego Vaqueiro Distrito Federal Fazenda Caracol Queria mandar um abração também Pra o pessoal Da Uzi Boné Pessoal da Uzi Boné Que tá conosco Toda a banda aí Usando Boné Personalizado Embaixador do Forró Daqui a pouquinho Vou colocar o meu também E vou mostrar A qualidade do Boné Pra vocês Adquirirem também Lembrando que a Uzi Boné Tá com frete De 50% Desconto Nas compras Acima de 100 unidades Você pode fazer o orçamento Pelo Zap No DDD 84 9 9986 7180 Lembrando que a Uzi Boné Envia pra todo o Brasil Quem tá com a gente É a Total Web Provedor de Internet Tá dando toda a assistência Pessoal aqui Desde ontem Vem fazer a instalação Da internet Dando apoio Com vários técnicos Também A internet Tá fazendo com que A gente transmita Essa live Com qualidade digital De som Imagem E é lógico Também Graças a 3M Home Studio E Nosso amigo Jantz E também Ao nosso amigo O Ali Contando também Com o apoio De Júnior E Emanuel Sonorização Profissional Agora eu vou passar Pra Delmiro Bora Delmiro Bora simbora Poeta Vou ficar a escutar Forró Tem uma moda Saudosiana Quero agradecer A cada um Que está ligado Com a gente Nessa live Maravilhosa Quem quiser partir Fique à vontade Eu não vou partir Bora simbora Se você partir Vou lhe procurar Quando lhe encontrar Não vou mais lhe perder Se você cair Vou lhe levantar Se você quiser Só quero você Falando de amor Nos falam mentindo Comprando no rosto Sem querer chorar Paixões eu comparo Qual pássaro Que voa Sem saber ao certo Aonde pousar Tem gente mentindo Sem ter precisão Numa relação Sem se respeitar Quem faz isso Pode se arrepender Por querer Sem querer E amar Sem amar Eu acho que a gente Só deve gostar De outra pessoa Se nos conviverem Estou lhe pedindo Um pouco de amor Não basta promessas Ninguém se puder Se você partir Vou lhe procurar Quando lhe encontrar Não vou mais lhe perder Se você cair Vou lhe levantar Se você quiser Só quero você Falando de amor Nos falam mentindo Comprando no rosto Sem querer chorar Paixões eu comparo Qual pássaro Que voa Sem saber ao certo Aonde pousar Tem gente mentindo Sem ter precisão Numa relação Sem se respeitar Quem faz isso Pode se arrepender Por querer Se querer E amar Sem amar Eu acho que a gente Só deve gostar De outra pessoa Se nos conviverem Estou lhe pedindo Um pouco de amor Não basta promessas Me despedir Estou lhe pedindo Um pouco de amor Não basta promessas Me despedir Não basta promessas Me despedir Não basta promessas Me despedir Simo 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 Você mentiu quando me disse que me amava pra valer Você mentiu me prometendo ser fiel a vida inteira Você mentiu ao me falar que me queria sem querer Você mentiu quando escreveu aquela carta mentirosa Você mentiu quando chegou e muito mais quando partiu Você mentiu dizendo que viveria só pra mim Você me usou, zumbou de mim, não sei porquê você mentiu Você tem prática de mentir, de enganar e de iludir Dentro de mim foi mesmo assim, o seu mentir provocou ira Com muita sede de amor, fui ao pote e me afoguei Agora é tarde, agora eu sei, você me amou só de mentira Só de mentira, só de mentira Você mentiu, nunca me amou, foi só mentira Só de mentira, só de mentira Você mentiu, nunca me amou, foi só mentira Me dá mal E quase que eu acreditei Bom demais Fé em Deus e vamos embora Eu não tenho mais motivos de andar atrás de você E você não tem precisão de correr atrás de mim Por isso acho que a gente tem que pensar diferente E separar-se urgentemente, embora que achando ruim Por isso acho que a gente tem que pensar diferente E separar-se urgentemente, embora que achando ruim Eu não tenho mais motivos de andar atrás de você E você não tem precisão de correr atrás de mim E por isso acho que a gente tem que pensar diferente E separar-se urgentemente, embora que achando ruim E por isso acho que a gente tem que pensar diferente E separar-se urgentemente, embora que achando ruim Foi você quem fez mau uso do meu verdadeiro amor Me usou, me judiou e fez de mim o que bem quis Se pra gente não tem jeito, traga a chave do meu peito Todo mundo tem direito de amar e ser feliz Se pra gente não tem jeito, traga a chave do meu peito Todo mundo tem direito de amar e ser feliz Meu céu não tem estrela, minha noite é sem luar No meu lago ninguém nada e no meu copo ninguém brinda O coração a saudade ronda com facilidade Porém a felicidade não dormiu comigo ainda O coração a saudade ronda com facilidade Porém a felicidade não dormiu comigo ainda Bom no bom é bom demais quando está apaixonado Se começa a dar errado, cada um pega seu rumo Vá viver nova paixão, dê a outro coração Com essa tal de solidão, tento mais, não me acostumo Vá viver nova paixão, dê a outro coração Com essa tal de solidão, tento mais, não me acostumo Conselho que lhe dou é que me tire da cabeça Faça tudo e me esqueça pra não sofrer na partida Eu até que gostaria de lhe ter por fantasia Mas pra que sorrir um dia e chorar o resto da vida Eu até que gostaria de lhe ter sem fantasia Mas pra que sorrir um dia e chorar o resto da vida Mais uma vez a gente segue agradecendo aos nossos amigos Nossos sinceros agradecimentos Josias Lucena da Agência Integral Abraço amigo Glaumenio Teles, meu irmão JP Lucena Também da Agência Integral Da nossa querida Grau Lá em Grajaú no Maranhão O famoso Zé Pereira Mariana Teles A maior poetisa de todos os tempos Berguinho da Bengesso Também lá em Grajaú Um abraço grande Robinho, meu amigo lá em São Paulo Nelson Barros, meu irmão Flávio Barros, meu sobrinho Naildo Barros Zenaldi Barros O pastor Zenaldi, né O Eliton e Wesley Barros Essas são as figuras Assistindo a gente agora Dantas do forró Mais uma vez Pedro Moraes Zé Moraes Cecília Moraes Fernanda Moraes Viva de Lagedo É Quinho Malbranca Da Celaria Soares Mourinha Do Vinho Quentinho Lá de Lagedo Meu amigo Agripino Lá de Jataúba Boy do Caruaru da Sorte Mamão de Jataúba É Linho Joe E Cabeça Lá no Braz de São Paulo Osmar Venturosa E Osmar Filho E Luiz Otávio Lá em Venturosa Nego Vaqueiro Lá no Distrito Federal Nego de João do seu pé Dessa figura Ivone Barros E a Lolozada Lá em Brasília Curtindo a gente Pessoal da Fazenda Caracol Pequeno e Pequena Ou seja Fausto Campos O Faustinho Como diz Doutor Claude Jean E Pequena Minha Querida Amiga Iene Doutor Claude Jean Desembargador do Tribunal De Justiça de Pernambuco Doutor Fausto Campos Também do Tribunal De Justiça de Pernambuco Doutor Chico Tenório Também do Tribunal De Justiça de Pernambuco Doutor Romero Borges Romero Tadeu Borges Com essa figura Ilustre Egipciense Que Destaca aqui No Ministério Público De Tabira Grande abraço A esse amigo Esse irmão Doutor Romero Borges Doutor Dral Ternani Melo Pantaleão Tabirense Que honra Arco Verde Com o seu prazer E seu trabalho Na magistratura Juiz de Direito Doutor Dral Ternani Abraço Isner Oliveira Um amigo lá da Casa Civil Lá no Recife Abraço grande Coronel Ferreira Júnior Coronel Vanderlei Coronel Nunes Meu amigo e irmão Coronel Boeneges Coronel Alexandre Coronel Sousa Coronel Campos Major Rezende Meu amigo Major Rezende Major Ari Também Tabirense Comandante do BEP Abraço da Companhia de Custódia Major Cavalho E bora sim bora Porque tem aí Robil Pacheco Lá de Breja Amadeus do Hotel Fazenda Nova Jeová Barros Do Vinho Jatobalá de Garanhuns E meu amigo Altemi De Arco Verde Simbora Porque o negócio é o seguinte Vocês não querem Que estão assistindo a gente em casa Não querem ouvir Comentário, né? Propaganda Vocês querem ouvir música Na sequência A gente vai falando dos nossos parceiros Até porque Quem colaborou Quem está ligado na gente Quer ser lembrado É uma obrigação nossa Vou cantar uma moda Que não está no nosso repertório Nós nunca fizemos num show É uma moda Que só quem sabe cantar divinamente É Exílio do Manuel de Lucena Ou seja, o Lostiba O maior cantador do mundo Mas essa moda É um pedido Eu tive que dar uma ensaiada ontem Com os meninos E vou cantar pra um amigo lá No canoeiro lá Em Grajaú Um amigo do peito J.J. José Josias Lucena Como é essa moda? Olha, morena Se você quiser que eu seja Um homem livre pra poder te merecer Eu vou romper Eu vou romper todos os laços Que me prendem E em teus braços Vou cair como um pingente Olha, morena Se a noite não for bela Não tem problema A gente vai sonhar com ela E se o mundo Não ouvir nossos lamentos A gente canta uma cantiga E tudo bem Hoje me lembro Do tempo que foi vivido E da tristeza Que abdou meu coração Se nos meus olhos Só se vê brando eu lamento Olha, morena Dentro do meu coração Olha, de um jeito Que eu posso te ver Olha, de um jeito Que eu posso te ver Olha, morena Se você quiser que eu seja Um homem livre Pra poder te merecer Eu vou romper Todos os laços que me prendem E em teus braços Vou cair como um pingente Olha, morena Se a noite não for bela Não tem problema A gente vai sonhar com ela E se o mundo Não ouvir nossos lamentos A gente canta uma cantiga E tudo bem Hoje me lembro Hoje me lembro Do tempo que foi perdido De uma saudade Que fez minha solidão Se nos meus olhos Se nos meus olhos Só se vê brando eu lamento Olha, morena É por você É por aí É por aí Estou usando aqui João Pessoa Tem gente até JBS Saulo No dia que eu puder É, meu amigo Nem que eu financie um carro de boi Aí na JBS Mas eu vou Eu vou adquirir meu carro aí, viu? Vamos deixar de muita conversa Porque o pessoal Quer ouvir forró Quer ouvir vaneirão Queremos agradecer também A Tambaú Alimentos Gostoso é Ser Feliz A Total Web Nosso provedor de internet Sem a Total Web A gente não transmitir essa live Com qualidade Imagens e som digitais Queremos Marcar a presença Também De todos Os Os nossos amigos e parceiros Daqui da região A presença online, claro Porque a gente pede A todo mundo que fique em casa Né? Passe O álcool Se for passar o álcool Pode procurar desse aqui, ó Da Imec Se tomar uma Curtir nessa live Tome também O Imegov Que é parceiro nosso Queremos agradecer também Ao pessoal Lá do Rancho São Francisco A família Nazário Um abraço Romil Nazário e família Que está nos acompanhando também Minha amiga Sandra Maria De Afogados Está acompanhando O pessoal de Jabitacá Queria deixar aqui Meu forte abraço De Jabitacá Nossa amiga Alícia Thales Juan Pessoal que está acompanhando Meu amigo também Zé Veras Filho Lá de Afogados Né? A Silvana também E Jorginho Seu filho É muita gente A interação está muito boa São mais de 3 mil pessoas Aí no YouTube Interagindo com a gente Gente Compartilhem aí O link do canal Lembrando que o canal oficial É Delmiro Barros Oficial, viu? O canal oficial é esse aí Então compartilha Compartilha nos grupos do WhatsApp Compartilha No Facebook Em todas as redes sociais Porque Essa live Graças a Deus Está Sendo sucesso Então Pode mandar aí Seu abraço Nos comentários Pessoal de Serra Talhada também É tanto comentário Que eu estou Ficando perdido Mas agora Eu vou Passar a bola Para ele, né? Porque Forró e vaneirão Ô Ô Delmiro Manda as ordens Ó aí Eu vou Eu vou pedir a minha cremosa depois Porque quando tudo voltar ao normal Que você começar a andar de vaquejada em vaquejada Se tiver espaço no ônibus Pode me chamar que eu vou, viu? Eu não sei se ela vai deixar Mas que eu quero ir Eu quero Não vou mentir Não só sou eu Que estou com uma saudade Bora ver se eu deixo também Não só sou eu Que estou com saudade de vaquejada De tomar um suco da confusão Fazer um cortezinho, né? Então E dançar aquele forró, lógico Aquele forró bem coladinho Meu amor, um abraço Bora Bora, Delmiro Vamos cantar? Bora sim, bora, Janderson Olha Engraçado A chuva chovendo A goteira pingando Abra a porta morena Que eu estou me molhando Os vaqueiros diziam assim Fabrício Ferraz Lá nas florestas Olha a chuva chovendo A goteira pingando Abra a porta morena Que eu estou me molhando Olha a grota gemendo Olha a serra fumando Abra a porta morena Que eu estou me molhando É mais ou menos assim Que a gente agradece a Deus E que a gente canta Bora de fandango? É... 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 Eu bem te disse que não brinco de amar Na minha história só existe amor de vera De brincadeira eu não tenho amor pra dar Diz um ditado que pro amor não existe preço Todo começo tem um meio e tem um fim Tu inventaste de me ter, se me querer Agindo assim não dói em tu, mas dói em mim Fiz uma jura nunca mais me apaixonar Mas fui perdida e terminei me apaixonando Minha ferida de amor não crescerá Eu me pergunto essa dor vai estar a quando Bate a porta e nem sequer olhei pra trás Doeu demais a dor do amor na solidão Saudade é uma ferrugem que corrói E amor que dói é o que dói no coração A poeira do grande estradão deixou marcas no meu coração E lá na serra do meu buqueirão Tu não percebes que o amor é coisa séria Eu bem te disse que não brinco de amar Na minha história só existe amor de vera De brincadeira, de brincadeira Eu não tenho amor pra dar Diz um ditado que pro amor não existe preço Todo começo tem um meio e tem um fim Tu inventaste de me ter, sem me querer Agindo assim não dói em tu, mas dói em mim Fiz uma jura nunca mais me apaixonar Mas fui perdida e terminei me apaixonando Minha ferida de amor não quer sarar Eu me pergunto essa dor vai estar a quando Bate a porta e nem sequer olhei pra trás Doeu demais a dor do amor na solidão Saudade é uma ferrugem que corrói E amor que dói é o que dói no coração Saudade é uma ferrugem que corrói E amor só dói depois que dói no coração Poeira do grande estradão Oi chapéu que eu tô usando Presente do meu amigo Toma Moto Taxi Pra o cantador a maior felicidade É uma cabocla, uma viola, uma saudade Pra o cantador a maior felicidade É uma cabocla, uma viola, uma saudade Pra ser feliz é preciso ter amor Pra ter amor é preciso conquistar É muito bom ter carinhos de alguém É bom demais ter carinhos para dar Estou cansado de saber e de dizer Que ninguém vive neste mundo sem amar Pra viver bem é preciso estar em paz Pra ter paz é preciso ter cuidado Na loteria do amor poucos acertam Mas se tiver paz e amor é premiado Eu mesmo acho que acertei na loteria Estou em paz, estou amando e sou amado Pra o cantador a maior felicidade É uma cabocla, uma viola, uma saudade Pra o cantador a maior felicidade É uma cabocla, uma viola, uma saudade Segura aí, Marcelo Barros Segura aí Marcelo Barros, meu primo É uma cabocla, uma saudade Pra ser feliz é preciso ter amor Matar em paz é preciso ter cuidado Na loteria do amor poucos acertam Mas se tiver paz é preciso ter cuidado Eu mesmo acho que acertei na loteria Eu mesmo acho que acertei na loteria Estou em paz, estou amando e sou amado Pra o cantador a maior felicidade É uma cabocla, uma viola, uma saudade Segura aí, Vandelso Barros, meu irmão querido É o famoso Zé Cabalo, o tiroteio do forró Américo Barros e seus jumentos lá na Serrinha Abraço É mais ou menos assim que a gente agradece a Deus E que a gente canta Saudando aqui os nossos colaboradores Deva Pessoa É de Vanzinho da Saudade lá de Tuparetama Sávio Pessoa Tiago Perazzo Geraldo Perazzo Domênico Perazzo Romero Perazzo É Paminonda Soto O Babilônia da Saudade Mateus Perazzo Fábio de Carlito lá da Fazenda Cipó Doutor Renato Grangeiro Figura Abraço Renato Doutor Rui Valadares Doutor Eclérico Estorramos Uma das referências de São José do Egito Doutor Eduardo da Clínica Samé de Itabira Figura importantíssima para nós Doutor Edson Moura Lá de Afogados da Engazeira Da Casa de Saúde Doutor Evoide Doutor Eduardo Eduardo Moura Filho do meu amigo Nino da Churrascaria Morão Os meninos de Nino, um grande abraço Doutor Ricardo Moura lá de São José do Egito Fabrício Ferraz Obrigado amigo Por tudo Não por hoje Eu estou dizendo por tudo Você é uma figura Você é meu irmão Você não é apenas o deputado Que eu votei Que eu peço voto Você é meu amigo Meu irmão Fabrício Ferraz Valber Virgulino Deputado Estadual Lá da Paraíba Querido Valber Nabô Vanderlei Essa figura do rádio Da política e da bondade Júnior Lira Da JJ Rebox Lá de Patos Murilo Costa Lá de Despachante Ex-delegado de polícia Lá de Monteiro Meu amigo Jefferson Leite E família Kené Barros O homem mais importante Da região de Sertã Fogados Kené Barros Grande, bonito Bem feito Doutor Eduardo Meia Barros Promotor de Justiça E doutora Socorro Esposa dele Promotora de Justiça Que estão lá na região Do Bananeiro No Brejo Bora simbora E depois a gente volta Com mais comerciais Tá certo? Eu não sei Sinceramente Por onde danado Eu começo Mas eu acho que Vou fazer o seguinte Eu vou é beber de novo Tô com a vontade de beber Não posso beber Mas tô com vontade Bora beber de novo Bora? Se eu resolver Morar noutro lugar Eu vou chorar Com saudade desse povo Eu vou beber Eu vou dormir Eu vou sonhar Se me acordar Vou querer beber de novo Ninguém consegue viver Só de noite a dia Porque esfriou a esteira da paixão Tô quase louco Tô querendo achar um jeito Pra o meu peito Pra o meu peito Não dormir na solidão Seu olho brilha muito mais Que a luz da estrela Sem poder vê-la Fico com o peimando meu Vou pelo mundo Atrás de alguém Pra me querer Cadê você? Cadê você? Cadê o mundo e cadê? Já fiz promessas Pro meu santo protetor Mas minha dor Mas minha dor Dois Saudosianamente Eu já bebi Eu já dormi Eu já sonhei Já me acordei Me dê cachaça novamente Eu já bebi Eu já dormi Eu já sonhei Já me acordei Me dê cachaça novamente Se eu resolver Eu vou chorar com saudade desse povo Eu vou beber Eu vou dormir Eu vou sonhar Se me acordar Eu vou querer beber de novo Se me acordar Eu vou querer beber de novo Ninguém consegue Viver só de noite a dia Porque esfria a esteira da paixão Tô com certeza Tô querendo achar um jeito Pra o meu peito Não domina a solidão Tô querendo achar um jeito Pra o meu peito Não domina a solidão Se eu olhar brilho Muito mais que a luz da estrela Se puder ver Eu fico combinando o meu Vou pelo mundo Atrás de alguém Pra me querer Cadê você? Cadê o mundo? E cadê? Eu quero ver O mundo Atrás de alguém Pra me querer Cadê você? Cadê o mundo? Cadê? Já fiz promessa Pro meu centro Protetor Mas vinha toda Saúdozinha na mente Eu já bebi Eu já dormi Eu já sonhei Já me acordei Me decaltei novamente Minha amiga Márcia Lá do Hospital Regional De Arco Verde Abraço grande Márcia Você e toda a equipe Marcos Lucena Pra você, amigo Deu um sereno de saudade No meu peito Nasceram um três ou quatro Pés de solidão É vadaninho Quando nasce Não tem jeito Desce ligeiro Assombrando o coração E o doceiro De tristeza No caminho Onde o carinho Enfeitava minha aldeia A ilusão Buscou a briga Em meu terreiro E o desespero Que mora Na parede meia A ilusão Buscou a briga Em meu terreiro E o desespero Que mora Na parede meia Se a esperança Bate e asa E vai embora Que fica, chora Sem querer A lágrima desce Até a sombra Do prazer Mudou de cor A flor do amor Desabrocha e enchece Quando se ama E não arrece Procidade Uma saudade Serenada O peito abreja O óleo A cego Coração Fica pequeno Bebe um veneno Que se não Mataraleja O óleo A cego Coração Fica pequeno Bebe um veneno Que se não Mataraleja Segura, bebê Minha querida Mariana Deu um sereno De saudade No meu peito Nasceram três Jogados Pé de solitão É bandaninha Quando nasce Não tem jeito Pé ser ligeira Assombrando o coração E o doiceiro De tristeza No caminho Onde o carinho Enfeitava Minha aldeia A ilusão Buscou o abrigo Em meu terreiro E o desespero Que mora a parede meia A ilusão Buscou o abrigo Em meu terreiro E o desespero Que mora a parede meia Se a esperança Bate de asa E vai embora Quem fica Chora sem querer A lágrima desce Até a sombra Do prazer Mudou de cor A flor do amor Desabrocha E mochece Quando se ama E não arrece Pro cidade Uma saudade Serenada O peito abreja Olha se é que o coração Fica pequeno Bebe um veneno Que se não Mataraleja Olha se é que o coração Fica pequeno Bebe um veneno Que se não Mataraleja Olha se é que o coração Fica pequeno Bebe um veneno Que se não Mataraleja É o jardim Das araras Em festa Bom demais Mas saudade Diz a ela Que eu estou Faço perdido De saudade Sem ninguém Meu coração Bateu A porta Se fechou Na esperança Que o amor Um dia vem Seu a tristeza Morou dentro Do meu peito Ficou estreito O caminho Do querer Procurei jeito Pra esquecer Não achei jeito Porque meu peito Só tem lugar Pra você Venha depressa Meu amor Venha correndo Estou querendo Um motivo Pra lhe ver Estou dormindo Com a porta Escancarada Na esperança Na esperança De um regras Brevemente Sem teu amor O meu viver Só vale nada E tanto amar Meu coração Que for doente Aquele beijo Que você me prometeu E não me deu Anda comigo A vida inteira Me abençalhei Sem querer Me apaixonei Me descuidei Quase levei Uma rasteira Aquele amor Que sem pensar Você jurou Você enganou Jurou Só brincadeira Mas saudade Diz a ela Que estou Quase perdido De saudade Sem ninguém Meu coração Bateu A porta Se fechou Na esperança Que o amor Um dia vem Só a tristeza Mora dentro Do meu peito Ficou estreito Do caminho Do querer Procurei jeito Pra esquecer Não achei jeito Porque meu peito Só tem lugar Pra você Venha depressa Meu amor Venha correndo Estou querendo Um motivo Pra lhe ver Estou dormindo Na porta Escancarada Na esperança Do regresso Brevemente Sem teu amor O meu viver Só vale nada E tanto amar Meu coração Que for doente Aquele beijo Que você me prometeu E não me deu Anda comigo A vida inteira Me abençalhei Sem querer Me apaixonei Me descuidei Quase levei Uma rasteira Aquele amor Que sem pensar Você jurou Você enganou E jurou Só brincadeira Aquele amor Que sem pensar Você jurou Você enganou E jurou Só brincadeira Minha amiga Minha amiga Amaral E Samara Doutora Samara Amaral Lá em São Paulo As meninas De Toim De João De Cissa Vai Zeca Zeca Tocantins Cheguei montado Na sua lembrança Foi toda a herança Que você deixou Na sua ausência Que fiquei sabendo Quanto dependo Desse nosso amor Abri a porta E vim me abraçar Deixa eu contar O mundo que eu sofri Quebrei a cara Mas não me arrependo Pois foi sofrendo Que mais aprendi Agora beija Beija, beija Amor, amor Me beija Manda saudade Morar em outro lugar Por isso Deixa, deixa Amor, amor Me deixa Seu abraço Minha vida Desfrutar Agora beija Beija, beija Amor, amor Me beija Manda saudade Morar em outro lugar Por isso Deixa, deixa Amor, amor Me beija Porque eu abraço Minha vida Desfrutar Bora lá no Tocantins Abraçar Meu amigo Irmão Sargento Aragão Tenente Coronel Salles Abraço Cheguei montado Na sua lembrança Foi toda a herança Que você deixou Na sua ausência Que fiquei sabendo Quanto dependo Desse nosso amor Abri a porta E vim me abraçar Deixa eu contar O que eu sofri Quebrei a cara Mas não me arrependo Foi sofrido O que mais aprendi Quebrei a cara Mas não me arrependo Você sofre O que mais aprendi Agora beija Beija, beija Amor, amor Me beija Manda saudade E morar em outro lugar E morar em outro lugar Por isso Deixa eu contar Amor, amor Me beija Deu abraço Minha vida Desfrutar Deixa eu contar Amor, amor Me beija Sabe a saudade E morar em outro lugar Por isso Deixa eu contar Amor, amor Me beija Deu abraço Minha vida eu deixo no carro Deixa, deixa, amor, não me deixa Tô na saudade, não parado do lugar Tem polícia, deixa, amor, não me deixa O teu abraço, minha filha, eu deixo no carro Segura, ralito Elias de Oliveira Ramos Meu primo velho Daniel Salviano, abraço do tamanho do mundo, amigo Meu amigo Lima Júnior, bora lá Viu o sol da emoção dentro de mim Viu o momento em que você me apareceu E os seus olhos repousaram sobre mim E como ímã meu olhar buscou o seu Só sua boca deu o mel da sedução Só o meu corpo e seu corpo caixa bem Somos metade quando estamos separados Nosso destino nos tornou enamorados Entre nós dois não há lugar pra mais ninguém Porque você me fez saber Que só existe para mim sendo assim Me atraiu sem perceber e me fez crer Que o nosso amor não tera fim Porque você me fez saber Que só existe para mim sendo assim E a traição você me fez crer Todo caminho que eu segui leva a você Todos os gestos que eu fiz é só por amor Seu silêncio me deságua sem querer Seu cabelo cheira mais que qualquer flor Se você passear gastando meu olhar Anda parceiro dentro dos brancos como um véu Seu perfume natural me enfeitiçou Sentimento no meu peito enraizou Você brilha como estrela do meu céu Porque você me fez saber Que só existe para mim sendo assim Me atraiu sem perceber e me fez crer Que o nosso amor não tera fim Porque você me fez saber Porque você me fez saber Só existe para mim sendo assim Me atraiu sem perceber e me fez crer Que o nosso amor não tera fim Porque você me fez saber Só existe para mim sendo assim Me atraiu sem perceber e me fez crer Que o nosso amor não tera fim Querido amigo Edmilson, diretor do Pabas, presídio Advogado virtual, Nildo Bezerra Lá do Peçal em Arco Verde Nildo, abraço do tamanho do mundo A minha casa fica lá no pé da serra Quem vai não erra o caminho até chegar Tem uma ponte bem na curva do caminho Tem um corguinho que dá gosto a gente olhar Tem um IP amarelado pelas flores Quantos amores desse IP já não surgiu Tem uma ponte de água pura e cristalina Que vem da mina mais bonita que se viu Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso, Deus me deu um rancho igual E na entrada que chega já logo sente Que o clima é quente, mas tem água pra banhar Tem cachoeira, rio de água corrente Tem muitos peixes, tem um corguinho pra pescar Eu não me queixo de viver aqui no mato Meu rancho é farta de tudo que plantar Quanta beleza Deus quis me dar de presente Sinceramente eu nem sei como aproveitar Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Quem me conhece sabe que não é exagero No meu terreiro as brindas parecem falar De mananzinhos, passarinhos fazem festa Um galo canta o sol desperta devagar Tem uma área onde eu armo a minha rede E fico às vezes com a viola pra alfeiar Quando eu canto bem a luz o céu acende Iluminando cada palma do meu mar Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Parece um sonho, mas é real Existe um paraíso e Deus me deu um rancho igual Eita como tá bom, tá bom demais Um calorzinho gostoso Você aí em casa, nós aqui No Jardim da Zarara Gravando a nossa primeira live Nossos agradecimentos especiais A Gesu Ferreira Da Ivel e da Colina Veículos Meu amigo, irmão Pedro Bezerra Renê Bezerra Manuel Bezerra Gabriela Que nos patrocinou aqui as máscaras, né? Gabi Obrigado Doma Mototax Zélia Confecções ali no bairro da Jureminha Aqui em Itabira Zélia Cheiro Marcelo Barro Zé da Sulanca, meu amigo, irmão Zé da Sulanca Cláudio Manu Compadre Compadre Dofa Você conhece bem O homem mais abusado de Itabira Rico e abusado Mas é, meu amigo Nino da Churrascaria Mourão Seu Nilo Tenente Vez Seu Nilo Seu Nilo é o pai da minha querida amiga Mirelle Do meu querido amigo Ari Que é o comandante do BEP lá em custódia Amigo do Sargento Danilo Pai do Sargento Danilo Um grande abraço Jackson Motto Que está passando aí A propaganda da Da empresa de Jackson, meu amigo O Doutor Moura O Doutor Geógio Moura Fazenda Dinamarca Lá em Serra Negra Ave Maria Serra Negra está ligada na gente Agora Serra Negra Lá no Rio Grande Ivana Cheiro do tamanho do mundo Doutor Diego Caboclo Lá em Pacífico No Rio Grande Lula Caboclo Davi Caboclo Presidente da Câmara de Pacífica Nilcinho de Araruna E todos os amigos Janaína Lá de Araruna E amigos Júnior Macedo Grande abraço Segura agora um pouquinho também Né Ô Pepeu Tu está aí só De boa vida aí Agora é com o Pepeu Delmiro O pessoal está comentando bastante Aqui Eu queria agradecer também Ao pessoal da minha família Que está assistindo lá em Recife Em Afogás da Engasilha também Manhã Um cheiro Um cheiro Eu sei que Tu está dançando aí Com o Papi O meu padrasto Gente Eu gostaria de lembrar também Que o pessoal faça as doações Pelo QR Code QR Code está aí na tela Eu sei que está chegando muitas mensagens O pessoal está interagindo bastante Está pedindo muito alô Mas bora converter esses alôs também Em doações QR Code está aí na tela Já vai ser redirecionado Para o WhatsApp Qualquer dúvida Você tira lá Viu A gente agradece também Aos Nossos patrocinadores Ao Imec Né Indústria farmacêutica A Tambaú Alimentos Gostoso é ser feliz JBS Veículos Uzi Boné Total Web Queremos agradecer também Ao pessoal de Taperuá De Tapetim De todas as cidades Daqui do Pajéu Da Paraíba De Alagoas Do Maranhão Do Pará Brasília também São mais de 3 mil pessoas Assistindo com a gente Queria mandar um abração também Para a minha assessora Dona Juliana Ângela Aquele cheiro Aquilo abraço Sábado Tu mora no meu coração E tem salvado bastante Né Agora vamos voltar com Delmiro Porque o forró Vai começar Queria lembrar também Agradecer a Cacau Bolinha A Helder Viana Ao compadre Edmar De Delmiro A Delson Lustosa Zélia do Tigre Dodô do Tigre Cis Tobias Ao Grupo São Luís A Doutor A Doutor Djalma Júnior De Milagres No Ceará A Rocine Pichilau Dos postos Pichilau Alemão Marcos Pneus E todos os parceiros Que estão Conosco Nesta live Bora de forró Bora de vaneirão Delmiro Tá chegando aqui Mais doações Enquanto Delmiro Vem Vou lembrando ao pessoal Aí Que pode fazer Sua doação Pelo QR Code Quem quiser me seguir Também nas redes sociais Pode seguir aí Arroba Corujão Do Pepeu Eu tô mostrando aqui Né O que vocês Não estão vendo Na live Então segue lá No Instagram Segue também Na página do Facebook Corujão do Pepeu O pessoal aqui Tá mandando muita mensagem A gente agradece bastante Pede encarecidamente também Faça sua doação Aí no QR Code É tanto aniversariante Também hoje Nós Queremos parabenizar A todos Né Que estão Curtindo Interagindo Nessa live Um abração também Ao pessoal de Palmeira dos Índios Que está com a gente Né Palmeira dos Índios Maceió Aracaju O pessoal também do Piauí Marcolândia Teresina De Picos É gente demais Né Tem mais parceiros também Com a gente O Megson do Mercado Vanessa O Vando O baixinho do grupo Narciso Distribuidora Feijão e Farinha do Vale Felizardo Moura E companhia Evaldo Campos Alberico Tiago Doutora Érica Aldo Vereador Alberto Loló Nenê Dudu Rogaciano Presidente da Câmara Beto Leite Queremos agradecer também A Marcos César A Marcos César do BEP A I Ili Binho do BEP Também A Geraldinho Kleber Toda essa galera aqui Está acompanhando conosco Mandar um abração também Para o pessoal que está acompanhando Em Brasília Bora Delmiro Aqui é enchendo e derramando Aqui a gente não pode Bora sim bora Boata Isca de quê? Seu beijo tem sabor do caldo Da manga rosa madura Um gosto quente Que nem mel de rapadura Levendo em taxa Já no ponto de apurar Seu abraço Esquenta gente que nem fogo de caeira E vai queimando lentamente a noite inteira E na manhã Com vontade de queimar A sua voz É afinada como um canto de sereia O pranto é raso que nem cárcima de areia E enche a veia quando começa a chorar Seu andar Leva meus passos pro jardim da esperança Faz novamente eu me sentir uma criança Só no desejo de ao teu lado caminhar A sua boca Fica querendo bagunçar meu coração Se abre e fecha provocando uma paixão Vejando o salto como o peixe morde a isca Corpo de Deus Pelo macia que nem polpa de mangaba Lábis gostosos parecendo uma goiaba Que amadurece com passarinho belista Lábis gostosos parecendo uma goiaba Que amadurece com passarinho belista Vai, vai Eita saudade da bater Pela madrugada eu boto o pé na estrada A lua clareando o rosto da morada Nota um pé de vento em linda sinfonia Orvalho da manhã nos olhos de Maria Vai, vai nadar no verdume do verde e da mata Olha de lua cheia, mulher de invernia Que sente o perfume da terra no cio Uma força bruta vem da natureza Tocando a melodia de um Deus sertanejo Estrela da manhã nos olhos de Maria Santa do meu lume, mãe dos meus pecados Guia dos meus fados, mulher de invernia Amigo e irmão Dudu Moraes Sou seu fã, cara Pela madrugada eu boto o pé na estrada Botareando o rosto da morada Noto um pé de vento em linda sinfonia Por válido da manhã nos olhos de Maria Rainhado no verdume do verde da mata Olhar de lua cheia, mulher de invernia Rainhado no verdume do verde da mata Olhar de lua cheia, mulher de invernia Quem sente o perfume da terra no cio Uma força bruta vem da natureza Tocando a melodia de um Deus sertanejo Estrela da manhã nos olhos de Maria Santa do meu lume, mãe dos meus pecados Guia dos meus fados, mulher de invernia Santa do meu lume, mãe dos meus pecados Guia dos meus fados, mulher de invernia Santa do meu lume, mãe dos meus pecados Guia dos meus fados, mulher de invernia Santa do meu lume, mãe dos meus pecados Guia dos meus fados, mulher de invernia Fazenda Buqueirão do Tigre Santa Terezinha Pernambuco Um cheiro lá Pra minha velha Pra meu cantador Delmeiro Vitor Cantador do tamanho do mundo Compateando Alba Até aí Meu amigo Gênio no baixinho dos costos Todo mundo, bora! Vou bater porta pra quem abusou de mim Este meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata E então zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava noite e dia Mas se cedeu o brown da um malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Mas é ruim de ruindade boa, poeta Amigo Doudou do Tigre, Zé Ilha do Tigre Vanusa Vanusa Vou bater porta pra quem abusou de mim E então zangado Este meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata E então zangado era danado pra cheirar Minha alegria que nem flor de croata Minha alegria que jorrava noite e dia Mas se cedeu o brown da um malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim É, logo eu precisava muito Vá! Do índio João de Cícero foi tomar banho, chega já! Do índio João de Cícero foi tomar banho, chega já! Do índio foi tomar banho que tá esperando Evaldo Campos lá na casa dele pra comer meio torrado As minhas botas estão empeiradas Meu pai de espora já enferrujou A minha roupa tá amarrotada Minha perneira se descosturou A minha vida já perdeu o rumo A flor do galho já caiu no chão Porque perdi o endereço dela Fiquei sem ela no meu coração O meu chapéu já vendeu a aba Minha fivela já mudou de cor Fiz o que pude pra não lhe perder Mas sem querer perdi seu amor Pensando em tela sempre ao meu lado Fiz o castelo pra nós dois morar Mas fui perdido porque lhe perdi De camarote chorando assisti O meu castelo se desmoronar Mas fui perdido porque lhe perdi De camarote chorando assisti O meu castelo se desmoronar Simbora, Boa! O meu castelo se desmoronar Luciana, Vienida, Dejaci, Dejalei, todo mundo E tardezinho e raios do sol põem Me alvejaram e começaram a virar Suas centenas carregadas de saudade E os meus olhos começaram a vermelhar Me recuei e entrei pra minha cela Pela brecha da janela o sol pôr a penetrar Me judiou, machucou, mexeu comigo Me torturou pelo amor que eu deixei lá Mexeu na mala dos papéis amarelados E me cochichou que eu tinha que voltar Me cochichou que eu tinha que voltar E tardezinho e raios do sol põem Me alvejaram e começaram a virar Suas centenas carregadas de saudade E os meus olhos começaram a vermelhar Me recuei e entrei pra minha cela Pela brecha da janela o sol pôr a penetrar Me judiou, machucou, mexeu comigo Me torturou pelo amor que eu deixei lá Mexeu na mala dos papéis amarelados E me cochichou que eu tinha que voltar Nesse cochicho eu tive que voltar Me cochichou que eu tinha que voltar Nesse cochicho qualquer dia eu voltar Eu tô amando Eu tô amando Eu tô amando Tire seus olhos de cima dos meus Mande a tristeza me deixar em paz Chuva chovendo, cana morrendo Mulher querendo, é bom demais Tire seus olhos de cima dos meus Mande a tristeza me deixar em paz Chuva chovendo, cana morrendo Mulher querendo, é bom demais Tire seus olhos de cima dos meus Mande a tristeza me deixar em paz No fim da avenida, porque o amor respeita os sinais Sinceridade, felicidade, sentir saudade é bom demais Sinceridade, felicidade, sentir saudade é bom demais Meu amor tá com raiva de mim, acho que seja culpa dos seus pais Mas eu vi ela pela janela, ao lado dela é bom demais Eu vi ela pela janela, ao lado dela é bom demais Quem bota terra no amor da gente, não sabe a falta que o amor me faz Procuro quem? Procuro quem me faça bem, gostar de alguém é bom demais Já tenho quem me cuide bem, gosto de alguém, tô bem demais Procuro quem me faça bem, gostar de alguém é bom demais Total Web Vai, vai Zézinho de Garanhuns Sou um boiadeiro solitário, vagando triste em busca da felicidade Trago no peito, coração machucado, quase queimado pelo fogo da saudade Tudo por causa de um amor bandoleiro Que me marcou com o desprezo e a maldade Tudo por causa de um amor bandoleiro Que me marcou com o desprezo e a maldade Sigo pela vida sem destino, gastando tempo pra esquecer o que passou Igual um peixe que no lago da ilusão, mordeu a isca envenenada do amor E foi piscado no anzol da crueldade, assim sou eu a carregar a minha dor E foi piscado no anzol da crueldade, assim sou eu a carregar a minha dor Contar meus dramas pra ninguém não adianta Somente Deus sabe os motivos dos meus ais Sou silêncio, tem sido meu companheiro O que passou eu resolvi deixar pra trás Ao lembrar dela canto triste, mas não choro Porque as lágrimas me ferem muito mais Ao lembrar dela canto triste, mas não choro Porque as lágrimas me ferem muito mais Fiz um ditado que o amor nos dá vida Mas nesse jogo eu perdi, não me dei bem E vou trilhando meu caminho solitário Amar assim como eu amei, não me convém Na fantasia da paixão fui iludido Hoje sou menos da metade de ninguém Na fantasia da paixão fui iludido Hoje sou menos da metade de ninguém Na fantasia da paixão fui iludido Hoje sou menos da metade de ninguém Na fantasia da paixão fui iludido Hoje sou menos da metade de ninguém Primeiro, agradeço a Deus Não agora pela live Não agora pelo dia de hoje Mas por tudo que Deus tem me dado de bom Deus é bom demais Deus não desampara a gente Obrigado senhor Quero agradecer também Vou seguindo aqui agradecendo Eu e Pepeu agradecendo Nossos parceiros da live né Querido amigo É Valdo Campos Fazenda Muquen Fazenda Volta Fazenda Passagem da Cobra Figura Tu és simplesmente o cara Alberico Tiago Irmãozinho Tá aí com Elias Boja né Elias Boja tá por aí Tô sabendo Tá em casa A família Tudo bonitinho Tudo reunido Alci né Abraço grande Doutora Érica Brito Cheiro Aldo da Clipes Aldo vereador de São José da Egito Alberto Loló Essa figura Meu amigo, irmão Alberto Loló Vereador de São José também Rogaciano Rogaciano Jões Presidente da Câmara de São José Marcos César Meu amigo e irmão Nego Bom da Gota Meu amigo mesmo Marcos César do Bepe Elibinho Seu irmão e meu Também do Bepe Geraldinho Irmão dos dois e meu Abraço Quebão da Saudade Beto Leite Uma das figuras mais decentes Que eu conheço Não só em São José Mas em todo mundo Graiadinhas da Saudade Bruno Breno Zeca E Zé Graiada Doquinha da Magazine No Vital Abraço Johnny Siqueira Abraço Supermercado Queiroz Agora troco de camisa Ah, troco nada Doutor Antônio Júnior Lá em Itapetim Esse cabo é bom Esse cabo é lá de Sousa Na Paraíba Agora é bom mesmo Não é bom brincando não Rogério Comissário Abraço Rogério Caio Do PR Combustíveis Vanderlei de Brejinho Essa figura Esse esteio que dá sustentação A história de Brejinho Doutor Túlio Meu cumpadre e amigo Filho de Vanderlei Bodinho e Erival do lado de Timbaúba Os irmãos da loja maçônica Estrela da Serra Lá em Teixeira Majorema Filho O delegado Ragner Magalhães Obrigado Ragner Você é uma figura Firmino Vieira Charles Lustoso Otávio do Carmo E João Lira Eu agora Vou passar a bola Para Pepeu Vou trocar de camisa Vou beber água Que enquanto vocês estão aí No aconchego do sofá Perto da churrasqueira Tomando aquele vinho Eu estou aqui com a galã seca Poeta Mas é assim mesmo Só pela fé vale a vida Como diz Zé de Cazuza Olha a chuva Chuvindo A goteira pingando Abra a porta morena Que eu estou molhando Ê Bonito poeta Queremos agradecer também A Otávio do Carmo Queria agradecer também A João Lira Felipe do Gás De Teixeira Na Paraíba A Pedro Moraes A Fazenda Bom Sucesso Lá em Atalaia Alagoas Júnior Coro Modas E Alan Tenório Gostaríamos de agradecer também A todos os nossos patrocinadores A JBS A JBS Veículos A Tambaú Alimentos O nosso provedor de internet Total Web Queria também mandar um forte abraço Para o pessoal da ABVAC Que está acompanhando a gente Associação Brasileira de Vaquejada A Associação Brasileira de Vaquejada Todos os vaqueiros Todo o pessoal aí Da ABVAC E queria agradecer também O pessoal de Sumer Da 95FM Que está transmitindo A nossa live Agora Ao vivo O pessoal de Sumer 95FM Aquele abraço Gostaríamos de agradecer também A Josias Lucena Do Gesso Integral Glaubênio Telles JP E Mariana Telles A Berguinho Da Bem Gesso Robinho de São Paulo A Nelson Barros Flávio Barros Naildon Barros Zé Naldi Barros Toda a família Barros Que está acompanhando a gente A Welton e Wesley A Dantas do Forró A Pedro Moraes Zé Moraes Cecília Moraes Fernando Moraes Verva de Lagedo Equinho Mão Branca Mourinha Agripino Olha Eu já vi um cara Ter amigo e parceiro Agora igual Delmiro Barro Meu amigo Foi a primeira vez Lembrando que a nossa live Está sendo um sucesso Graças a Deus Mais de 3 mil Pessoas Nos assistindo Peço a todos vocês Que compartilhem Essa live Compartilhem aí O link Do canal oficial Delmiro Barros Oficial Quem quiser Fazer sua doação Tem aí No cantinho da tela O leitor Do QR Code Qualquer dúvida Pode entrar em contato aí Com o perfil Do Instagram Delmiro Barros Tem um número De contato lá Pessoal Que não estava conseguindo Fazer a leitura Do QR Code Entra lá no perfil Delmiro Entra em contato Também por aquele Número que tem E faça sua Contribuição Ao Poeta Mais uma vez Eu quero Agradecer Também A Use Boné Que está patrocinando A nossa live O pessoal da banda Que está com os bonés Também dá os bonés Inclusive esse Que eu estou usando A IMEC Indústria Farmacêutica Que é nosso parceiro Também Nos trouxe aqui O IMECOV O remédio Para curar Sua ressaca Trouxe também O álcool aqui O álcool 70 Nós estamos usando Para esterilizar Todos os equipamentos Como nós Também Lógico Queremos agradecer Também A JBS Veículos Assalto da JBS E Também Ao Pedro Moraes Bora voltar com o forró Churrasco Churrasco É quem vai voltar cantando Então Bora chamar nosso amigo Churrasco Churrasco é bom E cantando Já imaginou Vamos lá Pepe Bora Puxa aí Churrasco Abraço pro Brasil Já não dá pra viver mais desse jeito Te amando e carregando essa dor no meu peito Não Não foi eu que pedi pra dar o fora Você quem quis assim Quem me mandou embora Agora você pede pra voltar Dizendo que vai tudo se ajeitar Achando que eu não faço amor de seu brinquedo Ficou difícil voltar pra você Meu coração cansou de te querer E mesmo te amando amor Morre de medo Morre de medo De outra vez Cair no chão E ser pisado e maltratado E ser fiel como um cão Meu coração Não quer brincar de solidão Apenas Quer ser feliz Tudo que quis Foi viver sempre ao seu lado Sem segredo Eu te amo Mas volta Morro de medo Já não dá pra viver mais desse jeito Te amando Te amando e carregando essa dor No meu peito Não foi eu que pedi pra dar o fora Não foi eu que pedi pra dar o fora Achando que eu não Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Sem segredo Eu te amo Mas volta Morro de medo 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 O é um abraço da banda Chora Negra Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim Mas eu te peço não chores por mim Que eu te prometo voltarei um dia Vou seguir a minha sina de bom cantador Rezando a oração que você me ensinou No embalo da canção que já me fez dormir E aí, nas estradas da vida por onde eu andar Nos becos e avenidas do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti Mãe eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé Mas a vida é complicada e você sabe como é Vai se um dia vem o outro a gente cresce E o mundo obriga Se eu pudesse eu voltaria Mãe De novo pra sua barriga A gente cria asa Depois que vira passarinho quer voar As pernas pelo mundo, o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz A gente cria asa Depois que vira passarinho quer voar As pernas pelo mundo, o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz Eu sei que a estrada é longa e tudo tem fim Mas eu te peço não chore e sorrir Que eu te prometo voltarei um dia Eu vou seguir a minha sinão de bom cantador Rezando a oração que você me ensinou O embalo da canção que já me fez dormir E aí, nas estradas da vida por onde eu andar Nos becos e avenidas do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé Mas a vida é complicada E aí, nas estradas da vida por onde eu morro A gente cria asa Depois que vira passarinho quer voar As pernas pelo mundo, o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz Balança o cajueiro e bora simbora O cajueiro é que aqui na minha mão Já vesti couro, perneira, chapéu de pão Eu bem montado, também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, eu vou beber, eu vou tombar, eu vou cair E se passar um caixão em sua porta Passe o favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, foi, é e será a minha perdição Tô sem nenhuma com uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou morrer apaixonado por mulher do cabelão Oh cajueiro, pegue aqui na minha mão Já vesti couro, perneira, chapéu de pão Eu bem montado, também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, eu vou beber, eu vou tombar, eu vou cair E se passar um caixão em sua porta Passe o favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, foi, é e será a minha perdição Tô sem nenhuma com uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Vou viver apaixonado por mulher do cabelão Talvez eu deixe de aboiar e chamar gado Talvez morra apaixonado por mulher do cabelão Simbora! Uma louca paixão sem diz, sem querer Doente de amor, lhe parabenizo Recebo estes versos que fiz pra você Devolva o meu coração que eu preciso Sua ausência me deixe no mundo da lua Sou peixe sem mar, roça sem chover Se o peixe quer água, se a roça quer chuva Eu quero você Se quer me perder, não perco você Se quer me querer, de amor livre venero Preciso carinho, beijos com fervor Migailas de amor, nem doem, nem quero Preciso carinho, beijos com fervor Migailas de amor, nem doem, nem quero Migailas de amor, nem doem, nem quero Migailas de amor, nem doem, nem quero Mais ou menos assim Fazendo é bom sucesso de Atalaia, Alagoas Migailas de amor, nem doem, nem doem, nem doem, nem doem, nem doem, nem doem Quando o teu olhar me frita, o meu corpo se agita És a moça mais bonita, da serrinha ao boqueirão Eu gosto da tua cor, do teu jeito sedutor E o teu corpo abrazador, nem doem, 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 nem doem Você quer querer, nem doem, nem doem, nem doem, nem da noite Mas se eu era se poder, se perdua desde razão Linda musa sertaneja, beija, flor pulou, me beija Meu desejo me deseja, com o desejo de paixão É de rainha, é de princesa, é de minha maior riqueza Encanto da natureza, presente da criação Menina, moça, criança, meu futuro de esperança Eu te entrego de lembrança, todo amor nesta canção Menina, moça, criança, meu futuro de esperança Eu te entrego de lembrança, todo amor nesta canção Menina, moça, criança, um futuro, uma esperança Eu te entrego de lembrança, meu amor nesta canção Para seu Marquinhos MT Materiais de Construção do Biondo de Gamera e Banho Abraço James, de Dona Injofcista, abraço Boninho Bora Bonito é Tem o brilho das estrelas em seu olhar E o canto das sereias em sua voz Tem a pele pura, mais pura que a rosa Nos cabelos caracol Que se envolve nos meus dedos Despertando meus desejos Teu feitiço é infalível E me encanta Pai da musa inspiradora Uma deusa pecadora Faltou pouco pra ser santa Sorriso é puro como o da criança Lábis doce Lábis doces com a água da velha Uma pedra preciosa Uma princesa Esfilando em mim na frente Nós não demos compromisso Mas você pra mim é isso Escrevi você assim Como penso Querem me levar a crer Que alguém que nem você Finge o mais Não me convenço Você tem que dar um jeito Desse amor que não tem feito Estou dando pra morar Se quiser que eu vá embora Mande ir que eu vou agora Antes de me apaixonar Bora Se errei me declarando Me diz com que estou voltando Vou sair da contramão Se não me amar De peço Por favor guarde estes versos Que eu te vi no coração Se não me amar De peço Por favor guarde estes versos Que eu te vi no coração Quem não me amar Eu peço Guarde ao menos estes versos Que eu fiz Pra vocês De coração Vocês são maravilhosos Deus é ótimo E a vida A vida é bela A vida é bela Quando nela existe amor É bom viver sempre junto de alguém Se tiver amor tem tudo Sem amor nada se tem Eu me perdi nos lampejos da saudade Reencontrei-me nos lampejos da paixão Vivo em seus braços Vivo em seus braços A conchego sem você desilusão Vivo em seus braços A conchego sem você desilusão Sozinho a vida passa devagar demais O mundo inteiro nem deu fé de minha dor Só luz sem querer é por você Só luz sem querer é por você Meu ex-amor Choro e bebo sem você Sem querer Meu grande amor Simbora Simbora Aqui é o cachorro amarrado O carceto comendo E o forró tomando de conta do mundo Cheiro a todos Bora Do maior poeta do mundo João Batista de Siqueira Cancão Dormi, dormi na velhice Sonhei que eu era pequeno Sentei um zé-firo brando Soprar suave e sorenho Aromatizando as plagas Do meu sagrado terreno Ausente do meu tarrão Grande saudade me encerra Na grata imaginação Lá da bailossa da serra Dormi no sono Levou-me aos cambus da minha terra Por sonho eu vi os coqueiros De monstruosos tamanhos Ouvi a voz dos pastores Admirei os rebanhos Vi os lagos em que eu Tomei meus primeiros banhos As brisas nos banheirais Perpassavam com meguice Onde meus pais descansavam As fadigas da velhice Olhando eu colher as flores Cheirosas da meninice Ei, saudade Saudade da serrinha amada Eu sonho vi os verdores Daquela terra querida A brisa soprava lenta Dentro da veia florida Quebrando o grande silêncio Da floresta adormecida Ei, 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 ei Você entre as mulheres é a mais bela que eu já vi Já tentei lhe esquecer, mas você não consegui Eu te amo até demais de te esquecer, sei que não posso Vim você trocando beijos, abraçando aquele troço Foi cuidado, amor alheio e abandonou nós Foi cuidado, amor alheio e abandonou nós Se quiser voltar pra mim, volte a porta, está aberta Não tem hora pra chegar, qualquer hora é hora certa Porque a felicidade não tem tempo, não tem preço Volte logo, meu amor, se achares que mereço Posso esquecer de mim, mas você não esqueça Posso esquecer de mim, mas você não esqueça Já tentei lhe esquecer, mas você não consegui Você entre as mulheres é a mais bela que eu já vi Eu te amo até demais de te esquecer, sei que não posso E você trocando beijos, abraçando aquele troço Foi cuidado, amor alheio e abandonou nós Foi cuidado, amor alheio e abandonou nós Se quiser voltar pra mim, volte a porta, está aberta Não tem hora pra chegar, qualquer hora é hora certa Porque a felicidade não tem tempo, não tem preço Volte logo, meu amor, se achares que mereço Tô esquecendo de mim, mas você não esqueça Esqueço de mim, mas de você não esqueça Esqueço de qualquer coisa, de você não esqueça Esqueço de mim, mas de você não esqueça Como é bom vocês em casa, no aconchego do lar Eu aqui, no calor do Jardim das Araras O ambiente mais bonito de todo o Interlã pernambucano Bom demais, o pessoal, bom Quem quiser gravar uma live Fala com o pessoal aqui do Jardim das Araras, em Itabira Aluga o espaço, sei lá, faz qualquer negócio Vem pra cá que é bom demais Aqui parece você estar fazendo um show Que na realidade, a live é um show, né E se falando de live e de show Essa praga, essa pandemia no meu tempo No tempo da minha mãe era em pandemia Vem aí devastando o mundo É uma pena Não apareceu remédio Os hospitais superlotados Os de campanha talvez não sejam entregues Quando chega é pra botar defunto, não é mais pra botar doente Então a gente tem que só sair procurando uma saída Ainda bem que apareceu essa saída Pra gente cantar Porque cantar faz bem pra alma Segundo uma dupla sertaneja aí Conheço que não vou além De um sonhador que canta Dizem que quem canta seus males espanta Eu vivo cantando pra espantar os meus Então isso a gente Isso é bom demais De a gente poder cantar Graças a Deus que a gente está cantando Que vocês estão ouvindo A gente está se interagindo Se não voltar logo Pra gente fazer show Pra vocês Nós vamos fazer uma outra live Logo, logo Depende de vocês Se quiserem Quem está curtindo a gente agora Se pedir Logo, logo A gente pensa numa outra live Que me faz bem E acredito que faz bem pra vocês também Então nossos colaboradores Nossos parceiros Deixa eu falar, menino Caborel da saudade Soldado do Júnior O eterno soldado O cara hoje já parece subtenente Sei lá Com status de coronel Mas ainda é o soldado Júnior soldado Lucas Bernardo Meu afilhado Cheiro do tamanho do mundo Lucas As meninas aí As minhas afilhadas Suas irmãs Minha comadre Magé Marciana Lá na prata Júnior e Márcio Dizinho Cleonese Paulinho de Juca Felizardo Moura Zé de Cazuza Zé de Cazuza O homem gravador Zé Sou teu fã Como diz Zé de Cazuza Só pela fé vai na vida É Não tem muralha Qualquer muralha Pendendo poderá ser reerguida Não tem jornada difícil Que não possa ser vencida Com fé Não vejo obstáculos Na subida Ou na descida Como diz Zé de Cazuza Só pela fé vale a vida Poeta Amigo Felizardo Moura Amigo Arthur Moura Amigo Arthur Moura Toda família Cheiro do tamanho do mundo É A prata É nobre por tudo Não tem quem conte Os quilates Chão dos Chão dos Vates E violas Chão de violas E vates É bom demais Prata boa Sou apaixonado pela prata E se falando da prata Amigo Júnior Nóberga Um abraço grande Todos os pratenses Sintam-se abraçados por a gente Meu amigo Otacílio Rapaz Otacílio É um menino lá de São Domingos Lá de Boique Esse cara é meu fã Eu também sou fã dele É o meu amigo Coronel Nunes Ligou pra mim Antes da live Pedindo pra mandar um abraço Pra Otacílio Lá de São Domingos Otacílio Cheiro grande Deus te ilumine Amigo Miruca Lá de Dona Inês Na Paraíba Um abraço Miruca É Fábio Prefeito Lá de Sousa Um abraço grande Fábio Bora simbora Eu vou cantar uma toada Deu uma desmantelada Deu um negócio ali Eu também não me importo Não é da minha conta Tem uma toada Faz tempo que eu não canto É a cara de Sérgio Reis Mas não é que eu quero cantar pra Sérgio É uma outra Poeta eu sou Bora ver se eu canto essa toada Segura aí Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Onde passo Solto um aboio que estremece o coração Sob a poeira Lá na curva da estrada Desce a boiada procurando o ribeirão Sua passada Com passada toque Com passada toque toque Vai dando um choque Quando os cascos pisam o chão E uma menina espiando da janela Quem passar espia ela Repisando o coração Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o coração Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o coração Faço a boiada Só não faço uma saudade Que hoje invade meu pobre coração Vou me inspirando no tropéu do gado manso Que no balanço vai descendo o chapadão E a menina continua sorridente Me espiando do batente da janela do oitão Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o buqueirão Poeta eu sou Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o coração Eu como e bebo Poesia na campina A minha cena é cantar pelo estradão Só tenho medo Que alguém queira roubar Todos os sonhos que trago em meu matulão Minha boiada Minha boiada Meu cavalo e minha cela E a menina da janela Que eu não quero perder não Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o buqueirão Poeta eu sou Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Em cada curva de estrada Onde passo Solto um aboio que estremece o buqueirão É mais ou menos assim que a gente agradece a Deus Que a gente abraça vocês E que a gente canta Vamos abraçar o povo? Vem aí Bora lá meu filho Abraços sinceros a meu amigo Sávio Torres Lá na querida do Paritama O prefeito do Paritama Vinícius Torres Marcílio Torres Bora simbora poeta Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar por conta do Pepeu Depois quando tiver tudo bonitinho Eu volto Senão eu endoideço Bora Pepeu Deixa comigo poeta Deixa aqui que eu estou no de conta Pode descansar o gogó aí Gente A gente quer agradecer também As doações que chegaram A David da VIP Tênis de Recife A Dinho Rodão do Jeep Club de Garanhuns A doutor Clênio Moraes e a Dudu Moraes Nossos parceiros A Carol Leite de Livramento Aqui na Paraíba A Jôni Siqueira Corretor de Imóveis Em São José do Egito Que doou Dez cestas básicas Jôni Siqueira Muito obrigado meu amigo Forte abraço Queremos agradecer também Aos amigos Sérgio Reis A Flávio José A Tom Oliveira A Gleitos Gavião A Toca do Vale A Sum Preto Ao poeta Sebastião Dias A Nonato Neto E a Nonato Costa Queremos agradecer também A Chico Belém A Wagner Viana A Busca Pé Do Arreio de Ouro A Toim João de Cissa A Marquinhos Seu Marquinhos Nosso amigo também Grande sanfoneiro A Jaqueline Pontes A Nilcinho Araruna Ao vaqueiro Paulo Sampaio Que ajudou aí Também na nossa divulgação Está nos assistindo Um abraço Paulo Sampaio A Josias Lucena Do Gesso Integral Glaubênio Teles Mariana Teles Berguinho Berguinho da Bem Gesso Queremos agradecer também A todas as pessoas Que aí Estão interagindo conosco No canal oficial Delmiro Barros Delmiro Barros Oficial Queremos agradecer a audiência Em nenhum momento Gente Caiu Só fez crescer Quem ainda não era inscrito No canal Terminou se inscrevendo Se você ainda não é Se inscreve aí Vamos bater os 5 mil inscritos Nessa live E se Deus quiser Em breve Estaremos Com a próxima Se Deus quiser Agradecemos também A Robinho de São Paulo A Nelson Barros A Flávio Barros A Naildon Barros A Zé Naldi Barros Agradecemos também Ao pessoal de Itaperuá Que está Nos acompanhando A Rádio de Cuitec A Rádio de Cuitec Está transmitindo A Dissumé também Está transmitindo A FM 95 FM Queremos agradecer também A Welton e Wesley Dantas do Forró A Pedro Moraes Zé Moraes Cecília Moraes Fernando Moraes Verva de Lagedo Equinho Mão Branca Mourinha Agripino Agradecemos também A UIMEC A Indústria Farmacêutica Localizada aqui em Custódia A Tambaú Alimentos Agradecemos também A JBS Veículos A Uzi Boné Né Nosso parceiro também O pessoal da banda Que está usando aí Boné do Delmiro Barros Confeccionado pela Uzi Boné A Total Web Nosso provedor de internet Está nos dando um apoio E tanto aqui Para essa live Estamos transmitindo Imagem e som Em alta qualidade Graças ao nosso provedor E também A nosso amigo Jantz Da 3M Home Studio A Uali O Ali Ricardo E também A Júnia Manuel Sonorização Agradecemos também Ao Boy Do Caruaru da Sorte A Mamão Jataúba A Elinho John E Cabeça Lá do Lá do Do Braz De São Paulo A Osmar Venturoso E Osmar Filho Luiz Otávio Negro Vaqueiro Lá do Distrito Federal E Ivone Barros E Lola Osada Também lá do Distrito Federal Gente Eu peço a vocês Quem quiser fazer Sua doação Está aí o leitor do QR Code Está aí na tela Pode tirar todas as suas dúvidas Só direcionar O celular E no cantinho da tela É muito fácil Já vai redirecionar Para o WhatsApp E você vai fazer Sua contribuição Queria pedir também A quem não me segue Nas redes sociais No Instagram No Facebook Coloca lá Corujão do Pepeu Só tem eu É muito fácil de achar Segue lá o Maguinho Dá aquela força Né Espero vocês Interagindo com a gente Estou mostrando aqui também Nos stories Um pouco Do que está acontecendo Em nossa live E Vamos de forró Né Vamos de forró Porque Primeiro de luz Aqui a gente Não conversa muito não Viu Damir A gente agradece A todo mundo Lógico Não esquecendo de ninguém Mas o pessoal em casa Quer dançar forró Quer vaneirão Bora simbora Vamos simbora Estou vendo umas imagens Tão bonitas Tem umas fáceis Umas difíceis Bora simbora Vamos simbora Até contigo Eu vou por aí Buscando imagem Difícil de vê-la Querendo uma estrela Querendo uma estrela Que possa guiar-me Em todos os assuntos Se não encontrá-la Pedirei conselhos A felicidade Se ela não me der Podem ter certeza Eu e a saudade Por diversas noites Mesmo sem querer Vamos dormir juntos Depois da partida Ficou simplesmente Um peito partido Um pranto caído Que o lenço do tempo Não pode enxugar Existe um ditado Que quem tem o mel Pode dar o mel O mesmo comendo Que quem tem o fiel Oferece fiel E quem tem o nada Por mais que esse esforço Nada pode dar Sonho de um Se o outro Não quer um peito De lacera Lembrando que era Queria que a vida Deixasse que fosse Trancado no quarto Com minha tristeza Vejo claramente Que a desilusão Arregou de mim O maior presente Que era você E ao perder você Meu mundo acabou Se rir Bonito, poeta Vou por aí Buscando imagem Difícil de vê-la Querendo uma estrela Que possa guiar-me Em todos os assuntos Se não encontrá-la Pedirei conselhos Da felicidade Se ela não me der Podem ter certeza Que eu ia saudar E por diversas noites Mesmo sem querer Vamos dormir juntos Depois da partida Ficou simplesmente Um peito párfido Um pranto caído Que o lenço do tempo Não pode enxugar Existe um ditado Que quem tem o mel Pode dar o mel O mesmo comendo Que quem tem o véu Oferece péu E quem tem o nada Por mais que se esforce Nada pode dar O sonho de um Se o outro Não quer o peito De lá será Lembrando que era Queria que a vida Deixasse que fosse Trancado num quarto Com minha tristeza Vejo claramente Que a desilusão Carregou de mim O maior presente Que era você E ao perder você Meu mundo acabou Sim Trancado com minha tristeza Vejo claramente Que a desilusão Carregou de mim O maior presente Que era você E eu sem você Meu mundo acabou Sim É por aí Essa toada É a cara De um patadão E o carciano De saudosa memória Lá de boi velho De arraso Boi velho De anjinho Boi velho De negado Essa é patada É o barro Lá em custódia Lula Barros Seu Dega Nunes Sou das bandas E do serroto Da galinha Do riacho Da serrinha Dos encostos Do maitá Mulher bonita Que ama Cavaligado Se não tiver namorado Me espere Que eu chegue Eu sou vaqueiro Sou pião E boiadeiro Tô carente Tô solteiro Tô doido Pra namorar Que eu sou vaqueiro Sou pião De boiadeiro Tô carente Tô solteiro Tô doido Pra namorar Sou caipiro Das cantigas Das veredas Do calor Das labaredas Das fogueiras Do lugar Eu sou da brinda Com perfume De avança Onde a rima Se balança Sem vontade De parar Eu sou madudo Sem anel E sem diploma Ninguém rouba Ninguém toma Meu direito De cantar Eu sou madudo Sem anel E sem diploma Ninguém rouba Ninguém toma Meu direito De cantar Simbora poeta Meu amigo Irmão Zé Amaral Agamino Eu sou das bandas Do serroto Da galinha Do riacho Da serrinho Dos encostos Do maitá Mulher bonita Que ama Cavalo e gado Se não tiver namorado Me espera Que eu chegue já Que eu sou vaqueiro Sou pião De boiadeiro Tô carente Tô solteiro Tô doido Pra namorar Que eu sou vaqueiro Sou pião De boiadeiro Tô carente Tô solteiro Tô doido Pra namorar Sou caipiro Das cantigas Das veredas Do calor Das labaredas Das fogueiras Do lugar Eu sou da brinda Com perfume De avança Onde a rima Se balança Sem vontade De parar Eu sou matuto Sem anel E sem diploma Ninguém rouba Ninguém toma Meu direito De cantar Eu sou matuto Sem anel E sem diploma Ninguém rouba Ninguém toma Meu direito De cantar É por aí Minha mãe Maria de Barro Minha irmã Nailma Cheiro Eita que tá bom Tá bom demais Doutor Claudian Um abraço Tão muito do mundo Amigo Doutor Fausto Campos Doutor Chico Tenório Doutor Romerinho Boja Doutor Dralto Hernani Mello Pantaleão Eita figura Um nome do tamanho Um nome do tamanho do mundo E um homem também Do tamanho do mundo Isner Oliveira Deixa eu dizer uma coisa Todas as lives São difíceis Requer um monte de riquefifes De detalhes A gente pede desculpas aqui Tem muitos amigos Que a gente gostaria De falar o nome Mas se a gente for falar O nome de todos A gente não canta Fica só falando Então a gente pede desculpas A cada um Que a gente não falou Mas não é porque a gente esqueceu É porque a live tem que cantar Fazer alguns agradecimentos E Na realidade tem que ser Cantar Obrigado de coração Mesmo A cada um A cada um Ó Quem fez alguma doação Muito obrigado Quem não fez nenhuma doação Muito obrigado Por assistir Quem não está assistindo Porque não pode Por um motivo ou por outro Obrigado Depois tu vai lá no Youtube E tu curte a gente O importante é que a gente Esteja junto Vocês daí E eu de cá Tô atuada Talvez vocês não conheçam Eu gravei ela no meu primeiro disco Vou cantar Foi buscar Um boi de carro Que estava na prisão Pra levar Pro matadouro A mandado do patrão Fala, São Preto Quando eu atirei o laço O boi crão não falou O que ele me contou Foi de corta coração Segura aí, não tem pressa Minha amiga Nelly Doutora Nelly Um cheiro Mariana Teles Um cheiro Estênio Ferraz Abraço grande Me disse-se Me disse assim Portador Triste Diste Não é o meu Eu não sei Por qual motivo O meu dono Me vendeu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado E depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente Ajudei a tanta gente Ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado E depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matador O amandado do patrão Quando eu atirei o laço O boi crão não falou O que ele me contou Foi de corta coração Quando eu atirei o laço O boi crão não falou O que ele me contou Foi de corta coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei Me disse assim Portador Triste Diste Não é o meu Eu não sei Por qual motivo O meu dono Me vendeu Ajudei a tanta gente Fui escravo Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ei, 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 ei Vai ser jorrado nas tábuas de um matador Em vez de me libertar para morrer no cercado É sangue, vai ser jorrado nas tábuas de um matador Ei, 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 ei Ei, 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 ei E volto. E se lembrem que tudo que tem começo, tem meio e tem fim. A gente está chegando a três horas de live. Live e conversa, claro. Morrendo de saudade de vocês que estão em casa. Eu estou morrendo de saudade. Se vocês sentirem saudade minhas também, que eu espero que sintam, me chamem para a próxima live. Não me canso de agradecer a cada um pela contribuição, pelo apoio moral, pelo apoio logístico, pelo carinho, pelo ombro amigo. Sou um eterno apaixonado por cada um que está aí assistindo a gente fazer essa cantoria saudoseana aqui, essa live. Tem muita gente que inventou live por aí, que faz live por aí. É playback, tudo bonitinho. Nós não. Nós somos matutas. A gente tem que ser pura. A gente é da terra dos repentistas. A gente tem que pegar e fazer. É de improviso mesmo, desse negócio. Eu, meu pai, minha mãe e nove irmãos, uma enxada grudada sobre as mãos, poucas vezes pudendo ir à escola. Quase nada eu levava na sacola, que o meu tempo era só dificuldade. E quando o pai quis vender a propriedade, eu chorando dizia, Pai, não venda, me sentei no terreiro da fazenda e escrevi meus poemas de saudade. É contigo, Pepeu. Churrasco canta uma moda. Eu volto e a gente segue. Queria parabenizar o casal Márcio Paiva e doutora Shirley Nóbrega, que hoje estão comemorando 13 anos de casado e estão assistindo a live do embaixador do forró diretamente da fazenda Terra Santa, lá em Mari, na Paraíba. Um abração nosso, que vocês possam comemorar muitas datas. Queremos agradecer também ao Coronel Ferreira Júnior, ao Coronel Vanderlei, Coronel Nunes, Coronel Alexandre, Coronel Boaneges, Coronel Souza, Coronel Campos, Major Rezende, Major Ari, Major Carvalho, a Robinho Pacheco, lá de Breche, da Amada de Deus, a Jeová Barros, ao Temi, a Deva Pessoa, a Sávio Pessoa, ao querido Tiago Perazo, a Domênico, a Romero, a Epaminonda Solto, a Matheus Perazo, a Fábio Nunes, a doutor Renato Grangeiro, doutor Rui Valadares, doutor Eclare Estou Barros, doutor Eduardo da Samedi, doutor Edson Moura, doutor Eduardo Moura, a Fabrício Ferraz, a Valber Virgulino, a Nabô Vanderlei, Júnior Lira de Patos. Queremos agradecer também a Murilo Costa, lá de Monteiro, a Jefferson Leip, Kenne Barros de Sertânia, doutor Eduardo Meia Barros, doutora Socorro, Edmilson, diretor lá do Paba, Nildo Bezerra, do Pessal, a Márcia de Arco Verde, a Vidal de Campina Grande, a Gésio Ferreira, do Ideal Colinas, a Pedro Bezerra, Renê Manuel, Gabriela, Doma Mototaxi, Zélia Confecções. Agora a gente vai de forró. Ô, churrasco, puxa aí, que o povo quer dançar forró. Beleza, Pepeu! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xadó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xadó pra mim De um meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xadó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xadó pra mim E o meu jeito assim Que alegre o meu viver Na guitarra, Fabinho Eu sou o meu Um xadó pra mim Música Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim No meu jeito assim E alegre o meu viver Tá ali, Fabinho! Silvinho! Música Meu querido Paulinho da Ecos Tá muito bom, tá bom demais Deixa eu dizer A gente tá chegando Já quase é o final Da nossa live Não me canse de agradecer a Deus Por esse momento Não me canse de agradecer A cada um dos parceiros A cada um dos colaboradores A cada um que está aí Ligadinho Com a nossa live A live do embaixador do forró Mais uma vez Peço desculpas Alguns amigos Que eu não falei Porque a cabeça da gente Fica meio Um repertório meio grande Uma preocupação maior ainda Mas sintam-se abraçados Cada um amigo Cada um fã Sinta-se abraçado por nós Engraçado Vesti agora Quer dizer, vesti agora não Quase todas as camisas Que eu estava Que me apresentei aqui Foram presentes Da advogada Cecília Moraes Ave Maria Pra aquela terra bonita Quero mandar um abraço Cachoeira dos meus sonhos E pra os ouvintes Da Coraço Um cheiro do tamanho do mundo Pra o chão do couro E do aço Obrigado Cecília Cheiro Aqui em Tabira Tenho Uma grande amiga Amiga e irmã Da Passarela Fashion Eliane Bezerra Cheiro Eliane Ô rapaz E eu vesti umas calças Meu amigo Zé da Sulanca Mas não é Sulanca não Zé da Sulanca porque é o nome Eu visto a roupa que Zé me dá Situação meio difícil Zé me patrocinou em roupa E eu vou vestindo E abraçando todo mundo Meu chapéu Presente Do irmãozinho Dom Marcil Ou seja Dom mototaxista Minha amiga Zélia Zélia Confecções Ela é no bairro da Jureminha Chega de conversa Bora simbora Tem uma moda Bem bonita Mariana Delis Tais em casa Meus amigos de Tabira Meus amigos do Pernambuco Meus amigos da Paraíba Do Rio Grande Do Ceará Do Sergipe Das Alagoas Enfim Minha família lá em São Paulo Minha família lá em Brasília Meus amigos lá no Tocantins Meus amigos lá em Boa Vista Manau Lá em Roraima Meu amigo Tomé Lá em Boa Vista Roraima Todo canto Cheiro grande Eu voltei Eu voltei Poeta Voltei Voltei Porque Deus é bom Agora Deus é bom mesmo E eu vou cantar Voltei Pelos caminhos Que andei Quando criança Cheguei Na carruagem Do amor Da esperança Voltei Com a bondade Alucinada De volta Cheguei Da melhor forma Que poderiam chegar A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas Voltei Pela janela Que antes de partir Abri Cheguei Cheguei Bem mais alegre Mais feliz Do que parti Voltei Pelos triflores Que plantei E agorrei Cheguei Fortalecido Porque fui Porque voltei A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas Parabéns Beto Batiga Pelo seu aniversário Amigo e irmão Jaqueline Oliveira César Alexandre Voltei Voltei Pelos caminhos Que andei Quando criança Cheguei Na garruagem Do amor Da esperança Voltei Com a vontade Alucinada De volta Cheguei Da melhor forma Que poderia Chegar A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas Voltei Pela janela Que antes de partir Abri Cheguei Bem mais alegre Mais feliz Do que partir Voltei Por entre flores Que plantei E aguei Cheguei Fortalecido Porque fui Porque voltei A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas A volta É bem melhor Que a despedida A volta Faz mais alegre Nossas vidas Voltei Deus Se o senhor Puder Me o vício De um pouco A solidão Tentou em vão Me deixar louco Querendo aos poucos Dominar Todo o meu ser Mas Se pra boeta Essa bela Fava na vida Com pé em Deus Irei achar Uma saída Na esperança De um novo Alvorecer Deus Eu reconheço Que sou cheio De pecados Também fui vítima De um corpo De jurados Que sem pensar Facilmente Cria um réu Sou Um dos católicos Que vem pouco Vai à missa Um ser humano Que acredita Na justiça Mas sobre leis A lei mais forte É a do céu Deus Porque alguns Que pensam Que são sabidos Nunca distinguem Os cidadãos Os bandidos Nem analisam As virtudes E os defeitos Falam De vez em quando Sobre direitos Humanos Mas seus direitos São rasgados Feito panos E os humanos Vão ficando Sem direitos Deus Muito obrigado Pelo força E pela paz Nem sei a forma De lhe agradecer mais Só peço agora Pro senhor Me perdoar Deus Enquanto em mim Existe força interior Enquanto ao ver no céu Um ser superior Com fé em Deus Eu terei forças Pra lutar Deus Enquanto em mim Existe força interior Enquanto ao ver no céu Um ser superior Com fé em Deus Eu terei forças Pra lutar É mais ou menos por aí Que a gente agradece a Deus E que a gente canta Os maiores poetas do mundo Com certeza Estão nos assistindo agora Com acertos e erros Eu acho que a gente Tá terminando de fazer A nossa live Pedindo desculpas Se não agradou a todos Mas o prazer da gente É tão grande Que a gente se perde Na vontade de acertar E termina dando certo Como tem umas doidices Que eu digo numa música Com acertos e erros A gente vai seguindo por aí O Eduardo Moraes Como é aquela poesia? Como é, Dudu? Sou um fã incondicional De Sérgio Reis Todo mundo sabe disso Sérgio quando vem pra essa região Veio Há uns 8, 10 anos atrás Com meu querido amigo Antônio Andrade Antônio de TT Antônio do Milhão Antônio de Janailda Antônio do Dinheiro Antônio de tudo no mundo Antônio Quase um santo Antônio Meu amigo e irmão Tá lá em São Paulo Cheira o compadre Antônio de TT Aí A gente cantava umas modas por lá Depois eu vou oferecer uma moda a Sérgio Depois não, agora Como é uma moda que Sérgio canta da gente No caminho lá de casa Eu tenho um lugar que passa ao lado Também passa uma menina Para quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Diverdi pra eu e ela Mas quando se extrapola Eu subo em cima da cela Me embrenho dentro do mato E choro de saudade dela Eu partido de saudade Ela foi e eu fiquei Eu não sei por qual motivo Ela riu e eu chorei Bebi água nos seus olhos Bebi mel na sua boca Fiquei, enlouqueci Sempre apelido e deixei louca Toda tristeza é demais Quando a alegria é boa Me embrenho dentro do mato Eu não sei por qual motivo Eu tenho um lugar que passa ao lado Também passa uma menina Por quem vivo apaixonado A saudade que eu sinto Diverdi pra eu e ela Mas quando se extrapola Eu subo em cima da cela Me embrenho dentro do mato E choro de saudade dela Me embrenho dentro do mato E choro de saudade dela Cheiro seja o rei Amigo dodô do tigre Charles Lustosa Protão no céu Dodô da Indaz Assistindo a nossa live Por Charles Deputado do Fabrício Ferraz Mistênio Ferraz Dos cantadores do mundo Eu sou fã de todos eles Só tinha um negro no mundo Cantando, dando em todo mundo Era Valdir Teles De saudosa memória Descanse em paz, negro Assiste nós do céu Que eu sei que é o lugar que tu estás Meu amigo, meu irmão Valdir Rodrigues Teles O maior cantador do mundo Flávio José O maior cantador de chote Pra você, Flávio Você sabe cantar E vai chover Chove, chuva Uma chuva de saudade Veio cair dentro do meu coração Não sei porque Ainda está dentro de mim Não quis sair Amargurando o meu viver Quando lhe vi me apaixonei Depois perdi a esperança De lhe ter Junto de mim Meu coração me avisou Eu acordei Não posso ser feliz assim E assim sei que vou viver Uma chuva de saudade Que me veio cair Por isso eu sei que estou sofrendo Sentindo falta de você Meu grande amor Ô Lininho Tem coração Quem mora quem de hora frio Um que lamenta vazio Tristão Tem coração por nada tem Tem coração que padece Sem ninguém Tem paixão pra mais de mil Tem amor que não se acaba Meu coração mora Meu coração mora Seu coração mora Seu coração mora Uma saudade brava Tem paixão pra mais de mil E tem amor que não se acaba Meu coração mora Tem paixão pra mais de mil E tem amor que não se acaba É por aí Para Jansson Eu fiquei doido de prazer Eu fiz um trato, ela não veio Eu comecei em triste ser Eu lhe pedi que ela ficasse Ela se foi sem me dizer Ela mentia para mim Eu lhe chamava de meu bem Esperei ela tanto tempo Sem compromisso com ninguém Pedi um beijo, ela não deu Depois eu tava não sei quem Eu esperava sua voz No meu ouvido, no coxicho Ela espinhou meu coração Que nem espinho carrapicho Dei todo meu carinho Ela não te jogou no lixo Dei todo meu carinho Ela não te jogou no lixo Lhe mandei mais de mil bilhetes Mas ela não respondeu não Perdi a conta dos recados Que eu lhe mandei sem precisão Entreguei todo meu amor Virei boneco da ilusão Entreguei todo meu amor Virei boneco da ilusão Meu amigo Jesus Ferreira Da Ivel e da Colina Veículos Abraço da Mãe do Mundo Ela jurou que me amava Eu fiquei doido de prazer Eu fiz um prato Ela não veio Eu comecei em triste o selo E pedi que ela ficasse Ela se foi sem me dizer Ela mentiu para mim O jogo de meu bem Esperei ela tanto tempo Sem compromisso com ninguém Pediu um beijo Ela não deu Depois foi dar pra não sei quem Eu esperava sua voz Com meu ouvido no corticho Ela espinhou meu coração Com espinho de carrapicho Dei todo o meu carinho Ela não quis jogar no lixo Dei todo o meu carinho Ela não quis jogar no lixo Me mandei mais de mil bilhetes Mas ela não respondeu não Perdi a conta dos recados Que eu lhe mandei esse bração Entreguei todo o meu amor Virei boneco da ilusão Entreguei todo o meu amor Virei boneco da ilusão Entreguei todo o meu amor Virei boneco da ilusão Meu amigo Aurinho Lá de Campina Grande Cataventos e Véu Quer água? Quer poço? Liga! Cataventos e Véu Campina Grande, Paraíba Meu amigo Aurinho Levi Vivi uns dias de feliz quimera Quase formei-me na primeira aula Depois de algum tempo virei fera De olhar triste no canto da jaula Dormi mil noites no calor de abraços Aproveitando minha juventude Voei rasteiro E junto aos fracassos Entre soluços que sorriram pude Fui carregando um fardo nas costas Buscando em vão encontrar respostas Para as peripécias que o destino faz Entrei no quarto das meditações E abraçado às desilusões Em pouco tempo envelheci demais É mais ou menos assim, poeta Eu sou vaqueiro, eu sou pião, eu sou matuto e cantador Eu sou vaqueiro, sou pião e quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião e quero ela Eu sou vaqueiro, quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão Meu corporelazão, eu peguei e dei a ela E hoje vivo numa trissó, não, diga ao mundo Sou pião, quero estar do lado dela E hoje vivo numa trissó, não, estrago ao mundo Sou pião, quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou pião e quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Vou sair por aí a procurar Quando lhe encontrar, colocar-lhe minha cela Carrega ela na garupa do alazão Dinamudo, sou pião, quero estar do lado dela Carrega ela na garupa do alazão Dinamudo, sou pião, quero estar do lado dela Sou vaqueiro, quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou pião e quero ela Sou vaqueiro, quero estar do lado dela Meu amigo Jean Amet, doutora Ana Veras Abraço grande Doné고 Veras, Miel e Nego Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe,сятudo meu amor, seu nome deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe que meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe, multitude meu amor, seu nome deixe E eu não deixe de me lembrar de você Não vou sair com qualquer uma por aí Não vou ficar com a força, vou ficar Porque meu filho que eu quero é ter você Porque na vida eu preciso ali amar Você também amar, meu amado, sendo amado O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Você também amar, meu amado, sendo amado O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Não sei por que você bate com o Bratão distanto Não sei por que você se foi sem me dizer Não sei por que você saiu às escondidas Sem me deixar que fosse ao menos pra lhe ver Digo, meu amor, você está, não tenho nada E sabe que essas coisas vai fazer eu lhe esquecer Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Eu não deixe de me lembrar de você Eu quero ser o amor de qualquer jeito Eu não aguento esperar mais tanto assim Durmo pensando, sonho contigo acordado E não há água que apague esse vulcão da tudo Eu quero ser o amor de qualquer jeito Eu não aguento esperar mais tanto assim Durmo pensando, sonho contigo acordado Eu não aguento esperar mais tanto assim Eu não deixe de me lembrar de você Da minha casa de tá, você rebota A minha casa de tá, você rebota O meu carro não tem roda nem motor Abre a porteira deste mundo meu brazado Deixe, parça, assim, dos mentos e cantador Que leva na bagagem a voz e a viola O peito de coração que não deu sorte no amor Que leva na bagagem sua voz e a viola O peito de coração que não deu sorte no amor Laje no molhado, cria lodo e fica liso O teu sorriso deslizou no meu querer Laje no molhado, cria lodo e fica liso O teu sorriso deslizou no meu querer Você foi a paixão que eu mais quis ter Uma história bonita, simplesmente um riacho de amor Botando enchente e uma nuvem chorando pra chover Uma tocha querendo se acender A saudade estendida nos varais Alegrias de brisas matinais Sol que só perde o brilho para a lua Escrevi a história minha e sua Quando quis apagar, não pude mais Deixa eu dizer, do fundo do meu coração Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus Por mais um dia de luta, obrigado, Deus, por tudo Obrigado, a banda Choronega, pela compreensão, pela dedicação Pela musicalidade, pela paciência, por tudo Obrigado, minha família, pelo incentivo, pela força, pelo ombro amigo Obrigado, meus amigos, pelos patrocínios Obrigado, empresários, pelo apoio logístico Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado a cada um que está ligado curtindo com a gente essa live Cheguei ao final da missão por hoje Acredito que no futuro bem próximo A gente se encontra ou nos shows dos palcos da vida ou numa outra live Tudo isso depende de Deus e de vocês, se quiserem, se quiserem, peçam O cheiro do tamanho do mundo Não tenho mais nada a dizer Não tenho mais nada a pedir Só agradecer Obrigado, fiquem com Deus Pepeu encerra E eu vou ali Queremos agradecer a audiência de todos vocês Em breve, se Deus quiser Nós esperamos uma próxima live Agradecemos do fundo do coração Primeiramente a Deus Segundo, a cada um Que compartilhou, que interagiu Queremos pedir desculpas também Se esquecemos de alguém Porque foram muitas doações Foram muitas interações Fã-clubes E muito mais Delmiro é uma pessoa do bem É uma pessoa que tem vários fãs E a gente encerra Mais uma vez Agradecendo a vocês Muito, muito Obrigado Até a próxima, se Deus quiser Obrigado Obrigado